Olá a todo mundo, sejam bem-vindos ao live. Me convença a virar libertário, David Rivas. Estou aqui para desafiá-lo a virar libertário. Na verdade, assim, é meio que o nome do formato, né? No formato aí que eu estou tentando, esse é o primeiro episódio, talvez muitos episódios que eu vá fazer, ou talvez esse seja o último, não sei. Vou testar aí para ver se vai funcionar, vou tentar chamar aí, sei lá, um comunista também para tentar me convencer a virar comunista, um celular. Tenho sugestões. Ah, imagina, uma pessoa para tentar me convencer a virar ateu, embora eu já seja ateu, começar a virar ateísta, para me convencer a, sei lá, qualquer coisa, né? Enfim, os nomes mais interessantes aí eu tento chamar aqui para o canal para tentar me convencer de diversas coisas. Mas dessa vez eu resolvi começar aí com o libertarianismo, né? Com o David Ribeira. Faz muito tempo que eu já quero chamar o David aqui para o canal, adoro o David, adoro o canal dele, adoro os formatos que ele faz. O canal dele está linkado aí no título do vídeo, né? Então é só clicar lá, David Ribeira, se inscreve lá no canal do David e conheça o conteúdo dele. Mas, bem, hoje eu estou aqui para fazer o advogado do diabo, para tentar contestá-lo aí, contestar essa ideia. Tem uma coisa que eu acho muito legal, assim, que, assim, eu aprendi depois que eu conheci o Popper e tal, que é, assim, embora o Popper tenha seus vários defeitos, né? Eu acho que o mais legal dele é a ideia de que uma boa ideia, uma boa crença, ela sobrevive a muitas objeções, né? Não é tanto pelas confirmações que ela tem, mas mais pela ela conseguir sobreviver às críticas, né? Isso é o mais interessante nas ideias. Então, se é uma ideia muito boa, né? Ela sobreviveria às críticas e não teria problema da gente submetê-la ao escrutínio aí dos opositores e tal. E aí eu vou tentar fazer, seguindo esse espírito aí, Popperiano, ao longo dessas lives dessa série que é o Me Convença. Já? Então, antes de tudo, tem um curso de argumentação aí, caso vocês queiram fazer. O curso de argumentação está disponível aí para todo mundo desde o início do ano aí. Muita gente já fez, já, centenas de pessoas já fizeram esse curso. Está bem legal. Adicionam aulas de vez em quando lá, mas já tem mais de 12 aulas. Está um curso bem completo. Se vocês queiram fazer aí, está disponível, está bem? Mas, bem, David, me diga. Antes de tudo, eu queria começar com você, me dizendo como você começou a se interessar por esse tema, né? Pelo libertarianismo e pelo, de repente, anacocapitalismo, anarquismo ou política em geral. Como é que você começou a se interessar sobre isso? Se apresenta aí e fala um pouquinho de você para a gente conhecer um pouco. Bom, muito obrigado aí, Elan, pela apresentação. Bom, para quem não me conhece, meu nome é David Ribeiro. Eu tenho um canal que não é focado em filosofia política, tá? É focado em filosofia da religião, naturalismo e ativismo ateísta, ok? Então, para quem tiver interesse, tem vários conteúdos lá acerca de filosofia da religião, de um viés mais ateísta e naturalista. E, basicamente, o seguinte, né? O meu interesse é sobre filosofia política, né? Principalmente filosofia política mais libertária, do lado do viés mais libertário. Ele começou mais ou menos na época que eu estava começando a me interessar por assuntos filosóficos em termos verais, né? Que foi mais ou menos na época que eu tinha o quê? Uns 13, 14 anos, que eu tinha já alguns questionamentos, principalmente concernendo a religião e coisas assim. E, naquela época, né? Eu tive alguns problemas, por assim dizer, com algumas posições específicas que eu mantinha, né? Eu era uma pessoa que, inicialmente, eu era meio esquerdista estatista, né? Por assim dizer. Eu tinha uns posicionamentos mais estatistas, assim, mais de questões, enfim, questões sociais, assim, e tudo mais. E, aos poucos, né? Eu comecei a ter alguns problemas com a questão religiosa também. E acabei, aos poucos, né? Entrando em contato com conteúdos de filosofia da religião. E, ao mesmo tempo, acabei sendo exposto a outros conteúdos, né? Principalmente no âmbito do discurso e do debate público, né? Envolvendo algumas figuras públicas, né? Algumas figuras públicas famosas, né? Uma delas foi o próprio Nando Moura, né? Na época. Na época, eu lembro que um colega meu, né? Ele apresentou um vídeo lá do Nando Moura, aleatório, porque eu nem lembro mais qual que era. E aí, na época, eu comecei a assistir alguns vídeos dele, né? E um deles era, acho que, uma resposta ao Rafael Lima. O Rafael Lima dos Deias Radicais. Acho que você já deve conhecer quem é esse cara, né? O mágico. E não era o segundo vídeo que eles debateram, né? É o primeiro vídeo em si, né? O primeiro vídeo que eles tiveram lá, sobre uma discussão acerca de liberdade. E eu acabei entrando em contato com os conteúdos do Rafael Lima, né? Comecei a entrar em contato com alguns conteúdos e tudo mais. Presenciei a discussão que eles tiveram sobre a Anatel, que eu me lembro, a regulamentação da Anatel. E, com isso, eu comecei a despertar um interesse maior em conhecer a filosofia libertária, em conhecer as ideias libertárias. Então, o Rafael Lima, ele teve um papel aí, relevante, nesse meu interesse, né? Nessa questão do meu interesse, junto com o próprio Nando Moura, né? Nessa época, eu tinha um viés, né? Eu tava começando a ficar com viés mais libertário, mas, ao mesmo tempo, também com algumas ideias e noções conservadoras, né? E aí, eu acabei me tornando, né? Um pouco mais uma pessoa com posições conservadoras, apesar de ser ateísta, né? Então, eu tinha aquela famosa perspectiva ateísta meio conservadora, sabe? Meio que de conservar os costumes, enfim, as questões religiosas, né? De ter respeito pela tradição, mesmo sendo ateu, né? Então, eu tinha esse tipo de coisa. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha aquela coisa de criticar algumas noções religiosas, né? Então, basicamente, foi assim que eu conheci o libertarianismo, em um viés mais direitista e conservador. E, aos poucos, conforme eu fui me aprofundando mais nas questões, né? Fui entrando em contato com outros divulgadores de conteúdo libertário, né? Como o próprio Alexandre Porto e outros aí, né? Que o pessoal, hoje em dia, zomba bastante, né? Que, enfim, fazem um monte de coisas aí que são complicadas na internet. Principalmente sobre filosofia. E eu acabei me aprofundando mais através desses caras, né? Desses casos que eu entrei em contato com os livros, né? Com os textos, os artigos. E depois eu fui, aos poucos, me aprofundando mais até que eu entrei em contato com a literatura de fato, né? E aí, comecei a me aprofundar mais até que eu fui me desvinculando, né? Cada vez mais e deixando de lado esses divulgadores aí. Principalmente por notar que eles distorcem muitas coisas, né? Então, basicamente, foi assim que eu comecei a ter interesse pela filosofia libertária. Foi primeiro pela questão dos próprios divulgadores, né? Da filosofia no YouTube. Então, foi assim. Foi basicamente assim, né? Resumindo. Teve mais coisas, mas é o resumão. Vai, já é. Aliás, tu tá deixando teu cabelo crescer? Eu acho que teu cabelo nunca foi tão grande assim. Sim, tô deixando. Tá deixando? Tô deixando, sim. Tu vai tentar manter, sei lá, até metade das costas, da cintura? Vou. Vou deixar crescer aí. Cara, tu tem que aproveitar que vai ter um momento que o cabelo vai morrer. Vai ter esse momento, meu Deus. Eu já tô nesse momento. Meu cabelo, nossa, até... Quando eu conheci a Glenda, meu cabelo era mó volumoso e tal. Agora tá essa tristeza, tá? Cada vez menor. Cada vez de nascer menos. Então, aproveita aí, enquanto você pode ser cabeludo. Queria ter deixado meu cabelo, sei lá, virar a Maria Bethânia, sei lá. Não tive essa oportunidade aí. Tô ficando calveludo agora, né? Calveludo. Aproveite aí sua fase. Mas, bem, o que é o libertarianismo exatamente, né? Como é que você definiria ele? Qual é a sua posição aí com relação a... Deve ter vários tipos de libertarianismo, tá? Onde é que você se situa exatamente? Bom, vamos lá. Libertarianismo, assim como muitos termos filosoficamente relevantes, é um pouco difícil de definir. Então, a gente pode elucidar algumas caracterizações possíveis, né? Eu vou tentar elucidar uma aqui que eu julgo a mais precisa acerca do termo. Mas, antes, eu gostaria de fazer algumas ressalvas, tá? Antes dos libertários brasileiros fazerem um monte de críticas, né? Falarem que, ah, não, mas a liberdade se reduz à propriedade ou coisas assim. Existe uma literatura mais extensa que, inclusive, contesta essa identificação com esse tipo de coisa, tá? Então, assim, é um conselho que eu fico. Preste primeira atenção no que eu estou dizendo antes de criticar. Então, vamos lá. Libertarianismo, principalmente no âmbito mais acadêmico, é conhecido como, basicamente, um conjunto de visões filosóficas políticas, ok? Amplas, que, no caso, prezam pela liberdade individual como um princípio fundamental, né? Como algo fundamental ali, de fundamental valor, ok? E aí, a partir disso, né? É elucidado que essa liberdade, ela também se fundamenta e se exerça na noção de direitos individuais, ok? Na ideia de direitos individuais. Como, por exemplo, o direito à vida, à liberdade e à propriedade, conforme os liberais costumam falar. Mas, calma, existe uma grande diferença entre os libertários e os liberais, que eu já vou mencionar já já. Mas, desde esse vista, os libertários, eles podem, de certo modo, prezar por esses valores e, no caso, terem algumas divisões, algumas divergências em alguns outros aspectos, ok? Desde que eles prezem por esses valores. Só que, aí é que tá. Qual que é a diferença entre o libertário e o liberal? Existe uma diferença que eu acredito que seja mais significativa, né? Um ponto relevante, que é justamente o ponto de uma coisa chamada de autoridade política. Então, os liberais, ao invés, né, contrariando um pouco os libertários, eles não são tão céticos, assim, em relação a essa coisa que é chamada de autoridade política, né? Os libertários costumam ser céticos em relação a isso, né? Libertários tanto minarquistas, né, que podem ser minarquistas, quanto anarquistas. Sim, minarquistas podem ser considerados libertários, ok? E céticos em relação à autoridade política, né? A gente pode ver esse tipo de coisa em autores como o Robert Nozick, né? O Robert Nozick tem uma defesa ali do Estado, né? Do Estado mínimo, que não depende, necessariamente, dessa noção de... Não depende ali dessa noção de autoridade política, propriamente, né? A defesa dele do minarquismo é bem diferente, né? Do que as pessoas pensam que é. E, no caso, é também em alguns escritos da Enrange, né? Que algumas vezes é tratada como libertária, até mesmo no exterior, e outras vezes é tratada como liberal. Isso é porque ela tem alguns escritos que parece elucidar que, em alguns momentos ela acredita em autoridade política, ela defende alguma autoridade política em algum nível, mas em outros escritos ela não. Ela dispensa autoridade política. E é por isso que, às vezes, ela é chamada de libertária e de liberal ali, né? Até mesmo no exterior. Mas é basicamente isso. A diferença mais crucial entre o libertário e o liberal seria justamente a ideia de que não só a lei deve ser justificada em detrimento ali da preservação dos direitos, mas também a autoridade política, ok? E o que é autoridade política? Autoridade política é basicamente uma espécie de status moral especial que certos indivíduos ou uma certa instituição regional possui, né? E esse status moral especial permite com que esses indivíduos ou essa instituição local, eles se engajem em uma série de ações que seriam consideradas criminosas em outros contextos se outros agentes normais, individuais, ou outras instituições privadas fizessem, eles seriam considerados criminosos, né? Então, o que é essa noção mais especificamente de autoridade política? É a ideia de que, no caso, esses indivíduos que têm essa autoridade política, eles têm o direito de coagir para as pessoas daquela região e as outras pessoas que estão naquela região têm o dever de obedecer, ok? Têm o dever de obedecer os comandos emitidos e coercitivos, né? E a imposição coercitiva ali dessas leis ou desses comandos promulgados por esses agentes políticos que estão lá nessa instituição, né? Concentrados nessa instituição. É basicamente isso. Isso é o componente da autoridade política. E liberais costumam acreditar justamente nisso. Acreditar que para que os direitos fundamentais, né? Os direitos individuais fundamentais sejam garantidos é necessário que haja uma instituição que ela detenha a autoridade política e ela tenha um corpo jurídico, né? Tem uma série de leis, né? De regras que estabeleçam ali as relações jurídicas ali naquele local, né? Naquela região, essa organização ela deve ser monopolítica, né? Então é basicamente isso, né? Os liberais acreditam nisso. Por quê? Porque no caso os direitos individuais eles dependem desse arcabouço formal para que eles não sejam inválidos, né? Inválidos por estarem viciados no estado de natureza. O que é o estado de natureza, né? Quem aí leu Thomas Hobbes sabe o que é o estado de natureza. É basicamente o estado, né? De coisas, né? A situação onde não existe um governo instaurado onde não existe uma instituição política centralizadora ali do poder político, né? Esse é o estado de natureza. E os liberais acreditam que o estado de natureza ele é defeituoso. Ele tem defeitos, ok? O defeito, no caso no âmbito legislativo no âmbito executivo e no âmbito judiciário. E devido a esses defeitos do estado de natureza os direitos não seriam garantidos no estado de natureza. Então é necessário que haja esse corpo, né? Essa instituição que garanta esses direitos fundamentais ali naquela região. Então essa é basicamente a crença dos liberais, né? Dos autores e filósofos liberais em contraposição aos libertários que são céticos em relação a essa autoridade política. Então essa é basicamente a diferença entre o libertário e o liberal. E aí a gente entra, né? Na questão da autoridade política entre dois tipos de anarquismo. A gente pode falar sobre dois tipos de anarquismo na medida em que a descrença nessa autoridade política se alinha com uma posição na academia conhecida como anarquismo filosófico. Que é basicamente a ideia de que a posição que defende que essa autoridade política ela é ilusória. Então libertários costumam ser justamente anarquistas filosóficos, né? Ali. Costumam normalmente, né? Principalmente os de uma ala mais anarquista ali, né? Ser justamente céticos em relação a essa propriedade moral especial ou esse status moral especial, né? E isso se distingue do anarquismo político. Por quê? Porque não é pelo fato de um indivíduo, né? Ou de um filósofo ali ser anarquista filosófico que ele vai defender que os governos devam ser extinguidos. Que os governos devam deixar de existir. Como no caso dos minarquistas. Os minarquistas não defendem isso. Mas a defesa dos minarquistas na medida em que não depende da noção de uma autoridade política específica, né? Essa ideia de status moral especial ela é uma defesa libertária. Entendeu? Ela é uma defesa libertária daquele estado mínimo. Entendeu? Então é basicamente isso. Os anarquistas políticos são aqueles que querem abolir todos os governos de certo modo. E essa é a grande distinção, né? Entre os anarquistas filosóficos e os anarquistas políticos. Libertários costumam justamente ser anarquistas filosóficos. E é basicamente essas as distinções entre libertário e liberal e entre anarquista filosófico e anarquista político. Ok, ok. Mas a tua posição enquanto libertário tu acha a minha posição? Tu é só um cético ou tu é um anarquista? Tu é o que exatamente? Eu sou anarquista. Eu sou anarquista e eu defendo uma posição específica, né? É uma vertente específica do libertarianismo, né? Que é uma vertente mais que tem posicionamentos mais esquerdistas por assim dizer hoje em dia, né? Hoje em dia eu saí mais daquele âmbito do conservadorismo que eu tinha antigamente e fui para um lado mais esquerdista por assim dizer, né? O lado que era mais direitista foi para o lado mais esquerdista agora. Basicamente no libertarianismo tem basicamente duas divisões grandes, né? Existem dois grandes grupos que são os paleolibertários e os bleeding heart libertarians, né? O que que são os bleeding heart libertarians? São os libertários que no caso eles se preocupam com as causas sociais que os esquerdistas se preocupam que as pessoas de esquerda geralmente se preocupam, né? Causas envolvendo causas envolvendo minorias socialmente marginalizadas envolvendo os mais pobres os mais oprimidos e esse pessoal, entendeu? Então esses são os bleeding heart libertarians e aí dentro dos bleeding heart libertarians podem ter várias posições específicas, né? Que no caso algumas vão ser mais anarquistas radicais de livre mercado que no caso é o que eu mais me alinho atualmente que aí vai ter por exemplo figuras como o Roderick Tracy Long o Gary Charter o Charles Johnson e algumas outras figuras ali e que defende de fato que os mecanismos de mercado, né? Eles propiciam de certo modo ali o favorecimento, né? Eles têm elementos que favorecem a justiça social, né? Que podem favorecer a justiça social e também eles defendem alguns princípios adicionais que geralmente anarcocapitalistas não defendem, né? Os anarquistas radicais e esqueletistas de livre mercado ele defende por exemplo o Gary Charter tem um texto que inclusive está traduzido na Rota Libertária se vocês precisarem aí o site que é justamente que os defensores dos mercados libertos devem defender o anticapitalismo e ele defende o seguinte que na realidade dependendo do sentido de capitalismo que você endossa se envolver a ideia de um colúio dos agentes políticos ali com os grandes empresários ou dos empresários com os agentes políticos em prol de conquistar ali benefícios específicos para as empresas dele e com isso estabelecer estruturas hierárquicas é necessário que a gente defenda justamente que a gente seja contra isso e aí ele advoga que a noção de capitalismo relevante seria essa onde tem esse colúio onde tem esse colúio e essa dominância desses capitalistas nos meios de produção ali de certo modo predominantemente em virtude desses benefícios estatais concedidos então é basicamente isso e eles defendem alguns princípios adicionais como por exemplo o princípio da liberdade abrangente que defende que não só nós devemos reagir contra as instituições hierárquicas ou seja as empresas altamente hierárquicas etc que no caso são estabelecidas através do meio da violência da agressão e da coerção mas nós também devemos adotar certas atitudes um pouco mais hostis ou mais céticas em relação às estruturas hierárquicas estabelecidas não agressivamente ou seja pacificamente que foram estabelecidas legitimamente até mesmo hierarquias legítimas devem ser vistas com suspeita pelos anarquistas escritas de livre mercado como o Gary Charter então é basicamente essa ideia da liberdade abrangente do princípio que ele defende é justamente que a gente deve precisar pela liberdade de estender nossa liberdade o máximo possível que a gente conseguir inclusive das arbitrariedades de certos donos de empresas que talvez sejam donos de grandes empresas ou de certas firmas específicas que em virtude deles serem donos daqueles se sentem em uma posição confortável para poder abusar do trabalhador para poder estabelecer qualquer condição para o trabalhador e dane-se e ele defende que no caso dos libertários ou pelo menos desse âmbito anarquista de livre mercado eles adotem certas atitudes específicas com base nesse princípio que sejam não violentas mas que prejudiquem em algum nível o capitalista o dono da empresa de certo modo ações não violentas como greves retenção de certificados e outros movimentos outras questões desse tipo que podem gerar problemas para o empresário para o grande empresário para o dono daquela empresa e tudo mais então é basicamente isso os anarquistas de livre mercado são um pouco eles são horizontalistas são mais horizontalistas do que os anarcocapitalistas os anarcocapitalistas no caso eles aceitam um pouco mais facilmente hierarquias e desigualdades do que simplesmente os anarquistas de livre mercado escredistas os dois exemplos disso seria justamente seria justamente o Michael Hillmer e o David Friedman eles aceitam desigualdades inclusive o Michael Hillmer tem um argumento em favor da questão de que a igualdade não é algo que deve ser sempre prezado em outros âmbitos a não ser nos direitos então é basicamente isso então os anarcocapitalistas geralmente aceitam essas estruturas exárquicas essas firmas grandes e essas imposições de empresários etc mas tranquilamente desde que seja não agressivo então essas figuras e outros como Hans Hermann Roper enfim o Murray Rothbard e outros costumam aceitar mais essa hierarquia de maneira mais tranquila e aí tem os 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 que são ali minarquistas de certo modo que defendem ali que tem outros meios de se garantir aquelas coisas que garantem essa justiça social mas que ainda assim não necessite diretamente de uma anarquia propriamente e tem alguns inclusive que são liberais propriamente são liberais mas que geralmente são enquadrados dentro dos Blindenheim libertarians também porque os liberais e os libertários tem alguma alguma coisa em comum no caso a defesa da liberdade e daqueles princípios que eu elucidei com base na liberdade no caso o direito à vida liberdade propriedade e também o direito de portar armas entre outros direitos que são subsumidos ali por esses por essa questão da liberdade de você prezar pela liberdade dos indivíduos a liberdade individual então é basicamente isso os Blindenheim libertarians eles são esse grupo de pessoas esse grupo de libertários e também alguns liberais que são às vezes enquadrados nesse grupo que defendem essas questões de que o mercado por exemplo ele consegue fornecer elementos ou mecanismos que favoreçam a justiça social sem a necessidade de muitas intervenções ou de nenhuma intervenção do Estado então é basicamente isso e aí tem os paleolibertários que são mais conservadores que também aceitam hierarquias mais tranquilamente e que são um pouco mais aristocráticos eles são um pouco mais aristocráticos diferente dos Blindenheim libertários que são anti-aristocráticos então os paleoconservadores ou seja, os paleolibertários eles aceitam de fato ali que enfim existam desigualdades naturais enfim que existe uma ordem natural ali onde as pessoas são realmente desiguais umas com as outras e que isso deve ser aceito assim porque é a ordem natural então é basicamente isso essas são algumas visões aqui que tem o Michael Hill e o David Friedman eles estariam mais ou menos no meio ali entre os dois sabe eles criticam os dois lados eles seriam tipo o centro da coisa né já por exemplo o Hans Hermann Hoppe o Murray Rothbard Tardio o Stephen Kisela o Walter Bloch estariam mais próximos ali ou mais alinhados né ou até mesmo dentro do grupo dos paleolibertários já outros autores como o Roger Tracy Long o Gary Charter o Jason Brennan estariam muito mais do lado mais esquerdista por assim dizer que é esse lado bleeding heart libertário né que é mais preocupado com as causas sociais é basicamente isso né essas são as posições ok ok show de bolas então pelo visto pelo visto você David defende que imposto é roubo né pelo visto então diga aí como que isso é possível né como que como que o imposto pode ser roubo se a gente usufrui dos serviços do Estado desde que a gente nasce e tudo mais né parece que tem uma relação meio que de troca aí de alguma forma então como que o imposto poderia ser roubo nesse sentido sim sim então a primeira coisa que a gente tem que fazer é primeiro elucidar o que está por trás da coisa toda né a presunção que está por trás da coisa toda na nossa vida cotidiana né na nossa forma de agir uns com os outros no nosso dia constante né na nossa vida cotidiana nós agimos como se certos indivíduos eles fossem donos de si né eles fossem donos de suas próprias vidas fossem donos das coisas que se apropriam que negociam com outras pessoas e etc parece que no caso no nosso âmbito de vivência cotidiana existe uma noção intuitiva de propriedade que a gente estipula para os indivíduos né uma ideia de que os indivíduos eles são donos de si mesmos em um certo nível que eles estão em uma melhor posição para reivindicar né serem donos de si mesmos do que simplesmente outras pessoas né alheias parece que é uma noção mais intuitiva assim que as pessoas têm acerca da propriedade e dos meios de apropriação legítimos né parece que existem algumas noções mais intuitivas de apropriação original e coisas assim né então basicamente parece existir uma presunção maior em favor da propriedade privada do que simplesmente de outras coisas né a ideia de propriedade privada dos bens pessoais principalmente né o que a gente tem mais forte aqui conosco né que a gente que nós temos aqui conosco e é interessante assim porque parece que também as pessoas intuitivamente endossam uma noção de autoridade política também no dia a dia delas né elas meio que olham o governo e meio que vão aceitando assim né quase que intuitivamente também ah os governantes lá né e tal e elas não questionam muito sobre isso mas quando você questiona essas pessoas um pouco mais essas pessoas também possuem a intuição de que essa essa ideia de que existem esses governantes e que eles tenham certos poderes ali eles tenham certos certas permissões morais ali para agirem de certas formas específicas das quais outros indivíduos não tem e parece que isso também gera uma intuição de que isso deve ser justificado então diferente um pouco da propriedade não é uma intuição tão basilar assim e que não demanda uma justificação adicional quanto a autoridade política parece que no caso intuitivamente as pessoas pensam que não só existe uma autoridade política mas essa autoridade política deve ser justificada por outros raciocínios adicionais entendeu então é só um pouco esse é um pouco de distinção é um elemento que eu quero deixar claro aqui por quê? porque parece existir uma presunção mais favorável à ideia de que indivíduos são donos de si mesmo e das coisas que se apropriam do que simplesmente que o governo detém essa coisa chamada de autoridade política então parece isso agora tendo esse vista a gente vai entrar aqui numa teoria que está por trás desse raciocínio dessa pergunta isso aqui essa pergunta ela está partindo de uma noção de contrato social implícito onde o elemento conferidor da legitimidade da autoridade política conferidor da autoridade política naquele estado regional é justamente o consentimento implícito e o consentimento implícito por utilização dos serviços e dos bens públicos dos serviços públicos por assim dizer na região só que tem um probleminha aí nós temos também uma noção intuitiva de contratos válidos que é basicamente o seguinte um contrato válido tanto na questão legal quanto na questão mais intuitiva do senso comum se a gente parar para pensar é um contrato que gera obrigações mútuas entre os dois indivíduos contratantes é um contrato que no caso o dissentimento explícito ou seja a não concordância explícita costuma superar a concordância implícita e também a noção de que as condições do contrato para você sair desse contrato devem ser minimamente razoáveis por exemplo se você chega em uma empresa e no caso você assina um contrato e lá em uma das cláusulas diz que se no caso você resolver rescindir o contrato acabar ali enfim sair do contrato ali enfim pedir a sua rescisão você tem que sei lá arrancar sua perna não parece ser um contrato razoável não parece ser um contrato que deve ser seguido parece ser um contrato que ele é meio que nulo ainda mais ainda mais com o contrato implícito meu Deus imagina imagina você entra no shopping tem um contrato implícito ali só que o contrato implícito diz que você tem que arrancar sua perna para você sair e aí vai complicado é complicado não parece razoável isso parece algo que é intuitivamente errado você olha e fala não eu não devo arrancar minha perna se eu quiser sair daqui não parece razoável isso parece uma coisa nula mas parece que no caso alguns estatistas que usam esse tipo de raciocínio eles não pensam muito sobre isso por quê? porque eles dizem o seguinte se você não está satisfeito com aqui você pode mudar para outro governo outro governo que tem condições ali tem condições ali tão desfavoráveis quanto que você está muitas vezes instaurado às vezes tem condições mais desfavoráveis do que você está instaurado ou às vezes no caso eles falam o seguinte você pode ir sei lá para a Antártida isso parece uma condição razoável para você sair de um contrato não parece se realmente houver um contrato social implícito só que tem um problema adicional nessa ideia de contrato social implícito que é o seguinte principalmente essa noção de utilização dos bens e serviços públicos da região é que no caso se você parar se você quiser se você não quiser utilizar os serviços públicos ali da região e quiser colocar por exemplo o seu filho numa escola privada ao invés de uma escola pública você ainda vai ser obrigado a pagar pela escola pública você ainda vai ser obrigado a pagar via imposto para financiar também direcionar esses recursos também para a escola pública sendo que você não está mais utilizando a escola pública e parece que ainda assim mesmo que você não concorde com isso ainda assim eles vão continuar te impondo mesmo que você coloque o seu filho por exemplo numa escola privada entendeu então parece que existe um problema aí porque imagina o seguinte imagina o seguinte imagina que você entra num restaurante imagina que você entra num restaurante e você pega sei lá um cardápio ali para um cardápio ali para poder escolher o que comer vamos supor que o garçom chegue e você peça de certo modo você peça ali para ele um certo pedido específico sei lá um almoço alguma coisa só que daí quando o garçom ele vai ir atrás da coisa quando ele vai lá avisar o que você quer o que você deseja você simplesmente chega e para ele pede para ele parar um pouco e você pede para ele você fala para ele olha eu não desejo mais esse cardápio não desejo mais essa refeição essa pessoa nem foi lá nem avisou ainda a outra pessoa mas imagina que o seguinte simplesmente pelo fato de você ter pedido ali a coisa mesmo que ainda não tenha sido preparado nada ele dissesse para você que não agora você vai ter que pagar e agora você vai ter que consumir mesmo que você no caso tenha sei lá optado às vezes por outra coisa ele fala não agora você vai ter que consumir isso aqui que você optou parece meio estranho não parece meio estranho parece que no caso você teria que ter a opção de pelo menos mudar a sua escolha principalmente no fato de ainda não ter ocorrido ali nos gastos específicos não ter ocorrido ali na realização do prato ainda então isso seria um exemplo que ilustra mais ou menos um ponto que também se alinha com essa questão do Estado de como que o Estado se porta diante dos indivíduos de como os agentes políticos ali e agentes políticos que eu falo tanto dos oficiais do governo em termos gerais quanto os mais específicos como os próprios políticos em si os que criam leis etc e parece o seguinte parece que para que o contrato social fosse válido no caso o a negação a dissensão explícita deveria invalidar o consentimento explícito parece que isso deveria ser o caso mas não é o que acontece na realidade na realidade mesmo que você escolha não pagar por um serviço aliás mesmo que você escolha não participar de um serviço público não colocar seu filho em uma escola pública você vai continuar pagando pelo ensino de outras pessoas pelo ensino de outras pessoas ali então isso parece que mina um pouco a legitimidade desse raciocínio dessa ideia de que esse contrato social implícito realmente seria um contrato social válido seria um contrato ali válido propriamente esse consentimento por utilização ali dos bens e serviços públicos então seria um ponto que eu gostaria de fazer aqui inicialmente quanto a esse raciocínio teria alguma objeção algum contraponto? por enquanto não o Akira fez um ponto aqui ele falou imposto é roubo e mais valia algumas semelhanças entre essas duas teorias já que ambas questionam em que parte do salário trabalhador retirada sem ter consentimento acho que isso ele quis dizer tem relação entre essas duas coisas? eu creio que não eu creio que não exatamente porque no caso a questão do imposto ela envolve justamente a violação ali de uma certa noção de um direito que as pessoas possuem sobre os seus bens pessoais e também a questão do meio de produção em si desde que adquirido legitimamente por meios legítimos intuitivamente legítimos como a questão da apropriação original ou de trocas voluntárias de direitos de propriedade sobre certos bens específicos incluindo a questão dos meios de produção então acredito que não tenha tanta relação assim se tiver alguma deve ser fraca provavelmente eu não entendo tanto de marxismo então por isso que eu estou também evitando de me aprofundar muito e fazer alguma comparação relevante alguma coisa assim acho que teria outras pessoas mais qualificadas tem uma coisa que eu estava pensando que é que é basicamente bem tem uma relação aparentemente contratual que tem uma consequência se você quer se desventilhar do contrato que é meio absurda mas em compensação eu fiquei pensando se num mundo sem Estado você não teria mais contratos desse tipo já que sei lá as pessoas de repente não teriam políticas de assistência ou alguma coisa nesse sentido pelo menos não por parte do Estado e aí elas teriam condições de trabalho piores e aí sei lá você ia ter que aceitar condições de trabalho absurdas senão você a outra opção é sei lá morrer de fome ou alguma coisa nesse sentido ou as pessoas iam ter que acabar fazendo coisas tipo venda de órgãos ou venda de criança ou alguma coisa nesse sentido então nesse sentido o Estado a ausência do Estado não acabaria proliferando mais contratos abusivos digamos assim do que do que no mundo com o Estado que aí é só um contrato abusivo e pelo menos as coisas não estão tão ruins o que tu acha? bom eu acho que primeiramente a gente fazer essas suposições e análises ou avaliações de arranjos sociais eu acho que a gente tem que trazer aqui algumas noções acerca da natureza humana mínimas algumas pressuposições algumas coisas assim que a gente possa dizer minimamente sobre a natureza humana o Hulmer ele trata disso na parte 2 do livro o problema da autoridade política the problem of political authority para quem tiver interesse e é basicamente o seguinte algumas suposições relevantes aqui e que não são tão controversas que a gente pode fazer é justamente a suposição de que no caso por exemplo a natureza humana se alinha com o aspecto de uma racionalidade aproximadamente instrumental uma racionalidade aproximadamente instrumental que os indivíduos normalmente possuem ou seja o que é a racionalidade instrumental? é basicamente aquele tipo de racionalidade que envolve a noção de escolha de certos meios para você atingir certos fins fins alinhados com certos objetivos baseados em crenças preferências desejos pessoais que o indivíduo possui a nível individual ali então basicamente os seres humanos aqui eles seriam eles são a gente pode tomar eles como sendo aproximadamente minimamente instrumentalmente racionais eu acho que isso não é muito controverso acho que pessoas tanto de esquerda quanto de direita podem aceitar isso sem muitos problemas talvez alguns mais radicais tentam dizer que não isso não faz parte da natureza humana mas a gente consegue observar isso em exemplos claros o Hilmer cita o exemplo por exemplo de uma menina indo atrás gritando bola de neve indo atrás de uma árvore gritando bola de neve e aí quando você chega e observa ela ela está na frente de uma árvore e tem um gato lá em cima da árvore bom o que você presume intuitivamente bom que ela está tentando chamar o gato que está em cima da árvore ela está tentando arranjar algum meio de atrair o gato para ele descer ali na árvore que o gato é branquinho redondo exatamente exatamente então e isso pressupõe a noção de uma racionalidade aproximadamente instrumental que essa criança possui essa menina então é basicamente isso a gente age no dia a dia praticamente presumindo isso nas outras pessoas que as pessoas são minimamente racionalmente instrumentais raciocínio instrumentalmente ali minimamente então essa é uma das pressuposições uma outra pressuposição é que os indivíduos eles costumam conhecer bem o seu ambiente ali pelo menos nos termos em que forem favoráveis às suas ações em detrimento dos fins que eles almejam alcançar ou seja quando eles têm um fim estabelecido ali naquele ambiente e eles querem atingir ele da melhor maneira possível eles querem achar o melhor meio para atingir aquele eles vão ter incentivos para adquirir informações relevantes do ambiente para poder agirem com base nessa informação de forma mais eficiente possível de acordo com a ótica individual deles então essa é uma outra pressuposição uma presunção uma presunção mínima da natureza humana que a gente pode fazer e a terceira presunção mínima da natureza humana é que eles são os seres humanos são relativamente minimamente egoístas eles agem muitas vezes baseados baseados no alto interesse presando ali pelos melhores fins pelos melhores meios que vão alcançar seus fins pessoais individuais ali sem dar tanta atenção assim para outros indivíduos então basicamente tendo em vista isso nós podemos fazer uma análise aqui de qual arranjo social melhor acomodaria e daria mais incentivos para as pessoas terem relações específicas mais benéficas em termos mais gerais que fossem benéficas em termos totais parece que o seguinte que um arranjo de mercado ele favoreceria certos incentivos e certas simetrias específicas de poder pelo menos econômico não no nível individual específico mas no nível total na medida em que os indivíduos quando agem individualmente eles têm que considerar também as reações possíveis e as formas como os outros indivíduos vão vê-los irão vê-los de certo modo no âmbito socialmente mais amplo então isso seria justamente melhor acomodado eu acredito nesse arranjo mais anarcocapitalista ou anarquista de livre mercado na medida em que na medida que ele propicia esse framework esse arcabouço onde esses indivíduos eles de fato têm que analisar e eles têm mais chances de incorrerem certos riscos específicos maiores nesse âmbito de mercado do que simplesmente no âmbito estatal onde tem o Estado para muitas vezes isentar os indivíduos de prejuízo ou de custos específicos aliados com ações específicas não benéficas para outros indivíduos então teria a questão também de como essa pessoa também é vista na sociedade em termos de reputação empresas que no caso fornecessem contratos abusivos empresários que quisessem fornecer contratos abusivos provavelmente não seriam tão bem vistos assim pelo âmbito socialmente mais amplo as pessoas provavelmente veriam esse tipo de situação ali como algo realmente degradante como algo ali que realmente é complicado e provavelmente elas optariam por outras empresas que fornecessem contratos mais vantajosos e que dariam mais benefícios para eles ao invés daquelas outras empresas e haveria um incentivo para que houvesse esse tipo de competição para que no caso uma empresa fornecesse um contrato um pouco melhor do que a outra os contratos não seriam obviamente perfeitos muito provavelmente haveria gradações ou períodos em que no caso a média geral da forma como os contratos são estabelecidos a maneira como os contratos são estabelecidos no aspecto mediano provavelmente ele seria um pouco inferior inicialmente isso presumindo a questão da transição de um estado para uma anarquia nesse caso uma anarquia de livre mercado mas eu acredito que ao longo do tempo essas condições se aperfeiçoariam e os contratos melhorariam ao longo do tempo por conta dos incentivos do próprio arranjo social o arranjo social competitivo gera mais incentivos para que essas empresas forneçam certos contratos um pouco mais justos do que outros sob pena de ficarem com uma reputação mais manchada e de não atrair trabalhadores muito dedicados para a empresa delas então é basicamente isso isso é um ponto que eu acho relevante porque também envolve uma questão econômica interessante que são as deseconomias em escala hoje em dia a gente tem no caso algumas coisas que são chamadas algumas economias que são chamadas de economias em escala o que são economias em escala é basicamente quando as empresas elas têm certos custos fixos específicos padronizados e elas no caso elas tentam ampliar a sua produção justamente para aumentar a eficiência e aumentar a produtividade com os mesmos lidando de uma maneira mais lucrativa com a questão inclusive dos custos fixos estabelecidos e aí o que acontece só que essas economias em escala essas expansões das empresas elas têm um certo ponto de eficiência específico onde a partir desse ponto elas começam a ter mais prejuízos do que benefícios do que lucros por quê? porque começa a acontecer um fenômeno chamado de deseconomias em escala as deseconomias em escala ocorrem quando a empresa ela atinge um determinado tamanho específico de produção onde ela tentou reduzir o máximo possível dos custos e aumentou a eficiência o máximo possível e a produtividade o máximo possível mas aí ela começa a ter problemas com seus outros custos envolvendo custos de transação e custos de informação o que são esses custos de informação? é custos de informação alinhados com a burocracia principalmente e com alguns acontecimentos locais ali na fábrica vamos supor aqui que começa a acontecer algum problema em algumas máquinas muito específicas em setores ali que aparentemente são muito irrelevantes ali naquele momento ok isso pode gerar alguns custos específicos que são imperceptíveis ali de momento mas conforme a empresa ela vai se tornando cada vez mais hierárquica os caras as pessoas os coordenadores os administradores que ficam lá no topo ficam cada vez mais alienados do que está acontecendo no piso da fábrica no chão da fábrica e justamente por estarem muito distantes ali do que está acontecendo então é necessário que exista um feedback ali informacional do que está acontecendo na fábrica para o cara que está lá em cima o cara que está lá em cima na coordenação só que isso se torna mais difícil numa estrutura muito hierárquica e aí essas empresas começam a ter esses prejuízos o que faz com que elas aos poucos tenham mais prejuízos em aumentar ali o seu tamanho em tentar aumentar sua eficiência em aumentar sua produção e reduzir os custos de produção porque ela começa a ter custos em outros âmbitos como da informação ou até mesmo de transação então é basicamente isso isso favorece com que as empresas tenham certos tamanhos específicos mais adequados em cada indústria específica por exemplo uma indústria automobilística geralmente tem um tamanho muito maior do que por exemplo uma indústria sei lá uma indústria por exemplo empresas de segurança privada por exemplo que tem equipamentos um custo fixo menor com questão de equipamentos manutenção dos equipamentos de segurança etc então é basicamente isso e qual que é a maneira a única maneira realmente eficiente de continuar expandindo seus negócios e ainda assim mesmo com essa economia com essa deseconomia de escala acontecendo na sua empresa é através da utilização do arcabouço do Estado através da recorrência do Estado que é possível você continuar expandindo seus negócios mesmo com uma deseconomia em escala então eu acredito que isso também favoreça eu pensei que eu pensei que dava pra fazer em vez de monopólio nesse caso dava pra fazer oligopólios no caso então meio que uma divisão de tarefas então mas os oligopólios geralmente eles são muito mais favoráveis quando tem o Estado no meio entendeu geralmente eles são mais favoráveis quando tem um lobby ali principalmente alguma coisa assim com auxílio de agentes políticos a gente tem isso como exemplo aí na própria época do Roosevelt do Roosevelt tem alguns exemplos de lobbies específicos mas enfim o que que é o que que nós temos que ter em mente aqui que no caso empresas altamente hierárquicas também na medida que elas tornam cada vez mais hierárquicas elas também se tornam elas podem ter um certo poder ali econômico que favorecem elas a serem mais abusivas do que outras então é justamente isso no âmbito ali onde não existe competição e onde tem empresas muito grandes no caso seria como a que ocorre em alguns setores aqui como nós temos com a questão do Estado atualmente isso favorece justamente esses contratos mais abusivos a Fornet favorece justamente os contratos mais abusivos enquanto no cenário de livre mercado provavelmente haveria mais competição e isso favoreceria uma adequação dos contratos cada vez mais favoráveis a ambas as partes ao longo do tempo lógico não seria perfeito provavelmente teria algumas empresas que seriam injustas que estabeleceram contratos ali um pouco mais abusivos ou coisas assim mas é provável dentro desse arranjo social que tem os incentivos mais adequados eu acredito que comportem melhor essa natureza humana dessas formas mínimas com essas noções mínimas que a gente supôs acerca da natureza humana que ela comporte justamente essas falhas esses defeitos na natureza humana de forma mais harmoniosa gerando uns incentivos para que isso seja corrigido ao longo do tempo então é basicamente isso meu ponto por enquanto é esse ok ok tem outras objeções que eu queria fazer mas antes eu eu queria perguntar a pergunta aqui do Gamer Zero ele falou a grande questão é a seguinte imagina que eu tenha uma empresa de grande porte ao lado de uma fonte de água que abastecesse várias cidades e eu começo a poluir essa água como eu seria punido né então como é que como é que a gente faz assim imagino que vai de repente um monopólio uma coca-cola seria difícil de existir num mundo desses mas um mas ainda assim poderiam existir poderosas né pessoas muito poderosas pessoas que que detêm muito capital alguma coisa nesse sentido ou pessoas que que não são tão poderosas em termos de financeiras mas elas têm sei lá bomba atômica tem um com os recursos de plutão eu penso eu penso como como é que como é que a gente poderia punir esses poderosos sem a presença de um estado aí eu penso provavelmente que no caso das bombas atômicas provavelmente seriam proibidas no cenário como esse né o Hilmer tem esse ponto também né de que no caso esse tipo de coisa provavelmente não seria atorilada por gerar uma ameaça ali né constante ali para as pessoas na região enfim se acontecesse alguma coisa ali né poder explodir detonar todo mundo ali já era né então muito provavelmente haveria sentido para ser contido só existência só existência já seria um problema né já seria um problema ali na região né e eu tendo a concordar com ele nesse ponto tá provavelmente isso daí seria repreendido ali reprimido ali pelas pessoas ali na região pelas agências de proteção privada ali e as organizações ali né as associações de proprietários regionais que o Hilmer se refere por exemplo provavelmente dariam conta disso né deixariam esse tipo de coisa se instaurar ali na região por conta desse risco muito grande né desse risco muito grande para várias pessoas ali na região né então provavelmente isso aconteceria agora sobre essa questão da poluição da água ah pera 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 só tem uma questão lembrei agora do Lex Luthor Lex Luthor fingia que estava fazendo uma empresa de energia nuclear ele fingia que estava fazendo um negócio de energia nuclear e só o Superman conseguiu saber depois que na verdade era uma bomba atômica que ele estava plantando embaixo da cidade como é que não poderia haver esse tipo de coisa também né da manipulação de informação e tudo mais a pessoa ter esse tipo de coisa né acho que seria mais fácil de existir isso no mundo sem assim um agente fiscalizador ali né tipo o Estado alguma coisa assim até porque para você entrar na empresa da pessoa você teria que ter permissão e tudo mais você está falando o que sobre a pessoa desenvolver isso de maneira é de maneira clandestina é clandestina ou ela fingir que o projeto é para uma coisa na verdade é para outra né no caso da bomba atômica ela tem mecanismos muito parecidos com a da criação de uma usina nuclear né de energia nuclear então de repente aí seria o caso proibir também energia nuclear eu acredito que no caso haveria incentivos para que houvessem ali né uma fiscalização ali na das próprias uma exigência de fiscalização ali com as próprias associações de proprietários regionais ali locais eu acredito que as associações de proprietários regionais exerceria um papel ali de contratar uma agência de fiscalização local e que portanto ela exerceria esse papel de fiscalizar essas instituições essas coisas e as pessoas que se recusassem a fazer isso a deixarem com essas empresas entrassem para fiscalizar isso muito provavelmente seriam listadas ali né colocadas em certas listas específicas e muito provavelmente outras pessoas ali naquela região principalmente envolvendo essa associação de propriedades regionais começaria ali a não fornecer serviços para ela daquela forma né justamente para ela não deixar outras pessoas né enfim a agência de regulação ali né privada ali entrar para fiscalizar fiscalização ali entrar para fiscalizar provavelmente algo desse tipo existiria né para evitar esse tipo de situação mas enfim respondendo aqui a questão do rapaz né o gamer zero o que ele está falando aqui é basicamente uma externalidade negativa gerada pela poluição ali no rio local né onde a externalidade negativa é basicamente quando você fazendo um ato específico com a sua propriedade acaba gerando um problema para outras propriedades né gerando ali uma poluição em outras propriedades e tudo mais né bom isso daí seria resolvido através justamente do próprio sistema de arbitragem ali né de justiça que no caso poderia ser recorrido ali para que fosse realizado ali né disputa jurídica específica relacionada a esse caso né através de uma arbitragem privada ali concordada entre os indivíduos ou também né no caso poderia ser o caso que as associações de proprietários regionais talvez associação de proprietários regionais da qual esse indivíduo faz parte também pudesse né cobrar esse tipo de coisa dele né inclusive trazer essa questão da arbitragem privada ali no âmbito geral né e trazer ou trazer as pessoas da comunidade para discutirem um pouco sobre essa questão desse efeito e as medidas de se remediar a isso né essa questão aí da poluição então acredito que esse seria o mês assim que poderiam ser recorridos para lidar com essa questão da poluição né basicamente isso né Ok ok tem uma questão que eu queria te fazer eu acabei até escrevendo aqui para para ficar mais fácil para a sua pode mandar deixa deixa aparecer no estranho peraí bem a questão é a seguinte considerando que a que a informação né pode ser manipulada porque você estava antes falando da racionalidade né no papel da racionalidade que a gente é racional e eu achei um ponto muito importante você falou não que a gente age em prol da verdade ou alguma coisa assim ou do melhor arranjo social mas você falou que a gente age em prol das informações que são disponibilizadas para a gente né que é um ponto muito importante né não necessariamente a gente age conforme não foi exatamente isso não foi exatamente isso eu disse que as pessoas as pessoas agem com base em certos objetivos pessoais individuais com base em crenças desejos e enfim preferências que elas possuem individualmente em grande parte do tempo elas agem assim e agem utilizando meios os melhores meios que elas acham que elas verificam com base nas informações que elas têm disponíveis para poder alcançar esses fins delas né esses fins delas e elas têm um interesse ativo em virtude disso né de ser de alcançar esses fins elas têm um interesse mais ativo de propagar né de procurar informações mais precisas no ambiente que elas estão inseridas para poder alcançar os fins delas né que favoreçam elas alcançarem os fins delas de forma mais eficiente né favoreçam ter os meios adequados para alcançar mais eficientemente os fins delas isso quer dizer que todas as pessoas agem sempre assim? Não tem pessoas que são irracionais né tem pessoas que realmente são irracionais que no caso às vezes cometem algumas atitudes irracionais mas na maior parte dos tempos parece ser o caso que a maioria dos indivíduos se comportam assim raciocinando instrumentalmente entendeu? É basicamente isso Ok ok mas de qualquer modo eu imagino que você acha que o comportamento das pessoas favoreceria que a gente tivesse um arranjo social sei lá o melhor possível dentro daquele esquema ali sem estado né sim tipo não que seriam cada um por si cada um pensando no seu e o resto não a gente tentaria né pensar meio sei lá minimamente a longo prazo e tal mas a questão é que a informação né pelo menos como a gente tem hoje em dia talvez desde sempre mas como a gente tem hoje em dia principalmente ela é manipulada por determinadas empresas né não necessariamente essas empresas elas estão ela tem o interesse de sei lá fazer com que as pessoas fiquem mais ignorantes ou algo assim mas ela tem critérios de transmissão de informações que não necessariamente rastreiam a verdade digamos assim é a verdade sobre os produtos os serviços fornecidos e coisas assim exatamente tem até uma uma espécie de guerra de informação né no fim das contas assim embora a gente seja um ser racional a gente tem pouco tempo né a gente tem pouco tempo pouca energia e a gente não não dá pra gente pesquisar em todas as fontes possíveis todas as coisas que a gente quer então a gente acaba recorrendo a essas empresas principalmente as redes sociais né pra tentar adquirir melhor informação sobre algumas coisas e tudo mais aí a questão é como é que a gente garantiria que de alguma forma as pessoas tivessem o acesso a alguma informação que gerasse o melhor arranjo social no mundo sem a presença do Estado né porque aí você ficaria meio que em prol das regras de funcionamento dessas empresas né que não necessariamente favorecem a informação mais verdadeira mais bem justificada por exemplo no Youtube não são necessariamente os canais de educação que são os que fazem mais sucesso os canais que fazem mais sucesso sei lá vai o Lando Moura faz muito sucesso ele não é exatamente uma fonte de informação super confiável super confiável tem outros canais tipo de informação por exemplo são o WhatsApp né ele favorece que as pessoas façam muitas trocas em grupos privados né essas trocas não necessariamente rastreiam algum tipo de verdade as pessoas não necessariamente são interessadas por fontes né e tal tipo tem páginas que fazem muito mais sucesso do que páginas tipo da BBC por exemplo por causa do jeito que o algoritmo funciona e não necessariamente ele funciona para favorecer a informação falsa né para favorecer like curtida engajamento né as emoções das pessoas esse tipo de coisa e essas coisas não necessariamente rastreiam a verdade né então como é que a gente garantiria que de alguma forma a tendência ali fosse das pessoas adquirirem as informações corretas ou adquirirem as informações baseadas nas melhores evidências considerando que os interesses das empresas não são necessariamente esses e que as pessoas têm tempo limitado energia limitada e tudo mais né como é que o melhor arranjo social aí seria favorecido nessa situação deixa eu te perguntar uma coisa quando você vai no médico você não busca se informar minimamente ou pelo menos buscar uma instituição mais credível ali no âmbito geral você não recorre a certas instituições específicas ali que são um pouco mais credíveis no âmbito geral ali você não busca essa informação no caso você vai no médico busco eu busco por quê porque no caso se você for atrás de um médico se você for em qualquer médico que não tenha por exemplo sei lá um diploma não tem alguma coisa que se garanta algum nível de credibilidade ou de confiabilidade naquele médico que aquele médico realmente é profissional que realmente tem aquela qualificação você provavelmente vai ter um custo muito alto um custo muito alto em virtude dessa atitude de você agir sentado eu acho que o exemplo do médico não é muito bom porque a saúde no Brasil é pública então já tem um benefício aí acho que teria que usar outro exemplo nesse caso não eu acho que assim é porque assim tem o outro sistema mas vamos lá tem sistemas de saúde privados e públicos não tem? aqui no Brasil certo? tem, tem sim, com certeza mas os privados estão competindo com os públicos exatamente a forma como o atendimento privado é feito geralmente não é um pouco mais superior do que se plante a forma do atendimento público bem parecido assim, depende do que você estiver tentando fazer exatamente mas eles são parecidos mas se a gente for fazer uma comparação geral geralmente os atendimentos privados geralmente costumam fornecer algumas coisas a mais dar um pouco mais de atenção para as pessoas que estão lá geralmente geralmente principalmente no setor de atendimento as pessoas que ficam ali na frente elas costumam ser piores no mundo público realmente certo, certo mas enfim vamos utilizar aqui o exemplo do médico a questão do diploma quando você vai atrás de alguma coisa enfim alguma coisa que realmente pode ter um custo muito alto caso você não esteja bem informado você busca se informar antes de você buscar aquilo entendeu? porque você tem esse incentivo você raciocina instrumentalmente e você busca os melhores meios para alcançar o seu fim o seu fim ali de resolver um problema de saúde ou alguma coisa assim você não vai por exemplo e tratar sua doença com um curandeiro você não vai no curandeiro falar trata aí para mim faz um exame no curandeiro ali da esquina você vai no hospital bem credenciado que tem ali pessoas tem uma avaliação boa em termos gerais do público e tudo mais geralmente você vai nesses lugares você não vai no curandeiro da vizinhança para tratar a sua doença então isso é a racionalidade instrumental em ação o que a gente está propondo aqui não é um arranjo social perfeito que não vai ter esses problemas vai ter problemas com a questão de informação de fake news e etc mas é um sistema um arranjo social que ele tenha fornece os melhores incentivos para que as pessoas sejam mais instrumentalmente racionais e que no caso essa racionalidade instrumental seja melhor utilizada de forma a propiciar um benefício maior geral para as pessoas as pessoas já raciocinam de maneira meio que egoística como eu elucidei naquela questão da natureza humana as posições mínimas da natureza humana e aí o que acontece e aí o que acontece quando você tem esse arranjo social como no exemplo da anarquista de livre mercado você tem esses incentivos de forma mais presente em vários âmbitos diferentes âmbitos inclusive que não estão presentes aqui no nosso contexto atual onde existe um Estado por exemplo vamos citar aqui a questão da segurança privada da segurança pública aliás bom ok se você no caso for assaltado se você estiver numa região específica e você chamar a polícia e a polícia demorar para chegar e você for assaltado vamos lá esses policiais não vão ser prejudicados em nada por não ter prestado serviço por não ter sido o mais rápido possível entender sua demanda por ter impedido seu assalto por ter capturado o criminoso que te roubou e etc eles não vão ter tantos prejuízos assim não vão ter prejuízos muitas vezes aliás quando um departamento policial ou um departamento local ali ele é incompetente numa região muitas vezes ele acaba acaba sendo favorecido a questão acaba sendo favorecido a questão justamente até mesmo de uma injeção de maior dinheiro uma injeção de maior dinheiro daquele departamento local para que no caso eles eles exerçam um trabalho melhor ou seja se um departamento ele não exerce o departamento policial ali no local ele não exerce o trabalho dele se os funcionários não exercem o trabalho deles adequadamente muitas vezes eles são recompensados com mais dinheiro injetado ali naquele departamento com mais equipamentos de mais coisas para que ele se engaje nessa atividade nesse serviço na execução desse serviço ou seja qual que é o incentivo disso? parece que o incentivo é justamente que quanto mais incompetente você é mais dinheiro você recebe para fazer o seu serviço isso é meio estranho isso é realmente meio estranho eles não levam prejuízo propriamente entendeu? o Hillmer cita esse exemplo nos departamentos policiais dos Estados Unidos lá na parte 2 do livro o problema da autoridade política entendeu? então parece que as estruturas os arranjos sociais atuais estabelecidos com base nessas suposições mínimas da natureza humana que nós fizemos aqui eles favorecem os indivíduos serem mais irresponsáveis enfim os serviços serem mais mal executados do que simplesmente no arranjo social anarquista ok ok mas bem de qualquer forma eu fico imaginando assim a questão é o ponto é muito sobre a informação então pensando no caso da educação escolar por exemplo esse exemplo da medicina mas eu acho interessante o caso da educação escolar principalmente porque é o que envolve mais diretamente informação né tipo se a gente deixasse vamos supor que acabassem as escolas públicas no Brasil e as pessoas pudessem escolher as escolas privadas para os filhos delas as escolhas que elas fariam não seria necessariamente pelas escolhas de melhor qualidade né seria por exemplo eu tenho certeza que muita gente faria a escolha da escola que preservasse valores cristãos aí sei lá botar o filho numa escola adventista que ensina que o mundo tem 5 mil anos que sei lá os dinossauros viveram junto com os seres humanos e tal então que valoriza os interesses dela né nesse caso eu acho que a existência quer dizer percebe que a pessoa não tem educação ela não tem informação nem para saber como distinguir qual seria a educação melhor para ela né então é como se o Estado estivesse fazendo uma espécie de ela está poupando o tempo da pessoa né porque ele selecionou um monte de especialistas e decidiu bases curriculares paternalista está decidindo o que é melhor para elas para o bem delas exatamente está sendo paternalista isso é isso bom mas de certa forma ele está escolhendo pela pessoa porque bem no fim das contas a pessoa se ela já não tem educação ela precisa ter um Estado ali de agentes políticos que principalmente principalmente porque ela não vai ter tempo para ficar procurando qual é a melhor escola qual é a melhor educação do filho dela então de Estado tem bases curriculares que ele implementa e que vale inclusive para as escolas privadas né as bases curriculares de ensino e tudo mais acabam valendo também para as escolas privadas e essas bases definem pelo menos o mínimo ali do que as pessoas deveriam aprender sobre alguma coisa o que inclui por exemplo a teoria da evolução e esse tipo de coisa enfim não sei não sei se sei lá no mundo sem Estado as pessoas buscariam a melhor informação para elas ou elas buscariam a informação que é mais acessível que é mais fácil de pegar que é mais chamativa então essa essa questão da informação ficaria muito pegada para mim eu não sei ó eu tenho uma um comentário aqui do do Lineker não sei se concorda com ele ele diz não tem problema nenhum em ter diversas fontes de informação o tempo iria fazer as fontes confiáveis se destacarem aí a questão é é isso que a gente vê acontecendo hoje em dia ou sei lá os canais que se destacam as fontes de notícias que se destacam nesse sistema que tem menos atuação do Estado que é o sistema da internet as que se destacam não parecem ser as que são mais confiáveis ou as que tem mais poder de 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 evidenciar mais fontes e tudo mais mais base científica não parece ser isso que está acontecendo né então por que que seria isso que aconteceria sei lá num mundo sem Estado né se com a existência do Estado sei lá por exemplo com a existência do Estado você tem jornais sendo tendo que que colocar que eles estão publicando uma notícia falsa alguma coisa assim por causa dos meios jurídicos e tudo mais né no caso da internet é um meio mais livre a informação se dispersa mais rápido ou ou em algumas circunstâncias né fica muito meio mascarado algumas fake news né a gente tem exemplos aí clássicos como por exemplo do ET Bilu por exemplo né coisas assim que eles se inventam justamente porque as pessoas né justamente porque as pessoas enfim sejam literalmente ali e que eles consigam audiência a todo custo né inclusive o Hilmer ele tem na parte 2 do livro dele que trata essas questões né mas aí de como seria uma sociedade anárquica ele cita um exemplo de ele cita o ponto de que no caso muitas vezes a mídia a mídia ela acaba sendo o cão do estado né acaba sendo o cão ali dos governantes que estão estabelecidos ali naquela região né então a formação acaba muitas vezes ficando justamente enviesada para aqueles governantes que estão ali exercendo poder naquele momento né e acabam as informações que podem ser circuladas ali no âmbito da mídia mais mainstream por assim acabam sendo mais controladas né mais manipuladas ali para o âmbito do favorecimento do governo específico e até da ocultação de algumas coisas específicas né por exemplo escândalos ali mais gerais né mais amplos ali geralmente são divulgados mais facilmente mas pode ser que alguns escândalos mais específicos né que envolvam ali coisas um pouco mais graves né um pouco mais ali abaixo da coisa né abaixo da visão dos jornalistas ou coisas assim eles sejam né por mais que seja descoberto por um jornalista ali daquele âmbito mainstream eles muitas vezes podem ser até mesmo ameaçados ou coisas assim né enfim pode ter ameaça também de corte de verbas né ali às vezes o governo fornece algumas verbas ali públicas ali para poder injetar ali né numa mídia pública né uma mídia mainstream ou algo assim e isso acaba favorecendo eles a se tornarem cada vez mais adestrados né esse é o cão do estado né o cão do governo então isso é algo muito complicado né outra coisa importante é que o ponto que você falou é muito importante sobre a questão das fake news enfim a questão também de tipo a questão das vacinas né que a gente viu muita fake news sobre vacina na internet né a gente viu por exemplo a galera bolsonarista né publicando um monte de coisas enfim o Bolsonaro também fazendo discurso ali antivacina né antivax ali e isso acabou influenciando muitas pessoas né de certo modo ali a não se vacinarem né existem alguns canais meio que underground assim os canais meio aí nos cantos da internet que são antivacina em termos gerais e aí acabam influenciando outras pessoas né outras pessoas inocentes ali pessoas que enfim não tem muita informação né que também não tem tempo pra pesquisar ou que são facilmente convencidas ali né enfim são facilmente levadas pela emoção ali né e acabam endossando as ideias ali e agindo com base nessas ideias de maneiras nocivas só que aí que tá qual que é a solução que a gente propõe a regulação dessas informações ou seja a gente vai ter uma espécie de órgão ali que vai ser responsável por atestar né ou de certas agências específicas de checagem que você é responsável por atestar o que que é verdadeiro e o que que é falso mas aí que tá tem aquela coisa quem vigia o vigilante né é complicado ok tudo bem elas podem ajudar em alguns momentos realmente fornecendo cheques ali precisos de que algumas coisas são realmente fake news e outras não são isso pode funcionar ali mas também pode favorecer um grupo de interesses específicos né grupos de interesses específicos ideológicos de censurar informação que às vezes é relevante para o ponto mas que são colocadas fake news ali jogadas no escanteio junto com as outras notícias né as notícias falsas mas não são fake news pode ser que isso aconteça também né e acontece muitas vezes também às vezes em outros lugares né em outros países aí que tem às vezes essa questão de regulação forte da mídia né dos meios de comunicação o Hilmer ele tem um ponto né que ele ilustra em uma live que ele tá tendo com libertários de Israel né libertários israelenses né ele tem uma live lá que eu até compartilhei no meu canal quando eu fiz uma lá no post de comunidade né quem tiver interesse é só dar uma descida lá vai ver a live do Hilmer com o pessoal estrangeiro quem souber inglês e lá fazem esse ponto do paternalismo né do raciocínio paternalista né de que muitos estatistas né tem estatistas aí que tem essa mentalidade paternalista de que no caso certas ideias né devem ser censuradas justamente por serem nocivas o suficiente pelas pessoas serem ingênuas ao ponto de acreditarem facilmente nessas ideias nocivas né e isso é algo tido né por algumas pessoas como moralmente aceitável né você ir lá e censurar discurso antivacina você ir lá e censurar discurso sei lá negacionista científico em alguma área específica ou alguma coisa assim justamente para o bem das pessoas que estão ouvindo né não porque você quer censurar o cara que tá falando o cara idiota lá que tá falando mas sim porque você quer impedir que pessoas inocentes acreditem no discurso desse cara né só que aí tem um problema ok o único meio eficaz da gente fazer isso é dando controle absoluto aos meios de comunicação para o governo por quê porque caso você tenha um controle relativo né caso o governo tenha um controle relativo desses meios de comunicação o que vai acontecer vai começar a surgir mídias alternativas ali no no âmbito fora do mainstream né nos cantos da internet enfim dos lugares menos populares menos conhecidos e aí vão começar a se proliferar várias mídias alternativas né vários meios de comunicação alternativos e eles vão começar a propagar essas informações né ou coisas assim né e isso não vai ser tão efetivo assim se tiver um controle meramente relativo agora se você tiver um controle absoluto se você fiscalizar você analisar cada cada informação passada ali se tiver uma pessoa tipo olhando observando tudo né e censurando ali o que for o que for realmente nocivo você vai ter como fazer isso de forma eficiente só que aí que tem um problema como que a gente vai confiar nesses agentes que estão fiscalizando né como que a gente vai confiar que eles não vão ser tendenciosos em algum momento e censurar a informação que realmente é verdadeira e relevante no meio desse processo é algo complicado entendeu é realmente o problema então tem esse problema aí também por esse raciocínio mais paternalista ainda em termos de censura no meio de comunicação né em meio de enfim de checagem né de agentes de checagem coisas assim nesse âmbito né porque às vezes pode ser que informações que são verdadeiras mas que são contra sei lá o governo ou contra grupos ideológicos específicos seja também censurada no meio desse processo entendeu então isso é meio complicado entendeu para essa questão agora sobre o ponto que você tinha falado sobre o ensino de criacionismo nas escolas privadas e coisas assim realmente isso é um outro problema tá isso é um outro problema mas eu acredito que no caso em uma sociedade ali de agências privadas né enfim de segurança privada e etc onde tem tudo no âmbito privado as escolas são privadas eu acho que vai haver incentivos pelo menos para que pelo menos algumas pessoas ali no âmbito né geral elas tenham um aspecto de tolerância maior para com os outros ali em virtude dos custos encorridos ali de você não de você não participar de relações comerciais ou afetivas com certos grupos né pode ser que tenha ainda preconceito que tenha outras coisas que seja necessário uma luta social lutas sociais óbvio que sim mas esse tipo de coisa não vai ser suficiente né não foi suficiente nem mesmo com o Estado no passado né houveram necessidades de movimentos de rua movimentos sociais etc para certas mudanças sociais específicas em certas ideias eu penso que no caso com a questão da teoria da evolução e outras coisas assim né teorias científicas bem estabelecidas né que talvez não seja aceita por algumas populações regionais ali né algumas populações mais de regiões específicas que são muito religiosas extremamente religiosas arregadas que não aceitam a ciência eu acho que algo desse tipo tem que ser feito né algo desse tipo terá que ser feito continuamente principalmente por especialistas nessas áreas né eles vão ter que continuar com ativismo igual por exemplo o Richard Dawkins o Christopher Hitchens o Sam Harris etc o pessoal ali fez esse ativismo né junto com o ateísmo veio a questão da teoria da evolução e outras ideias eu acho que vai ter que haver esse tipo de ativismo ainda assim um cenário de livre mercado tá eu acho que isso daí não vai ter que não vai acabar tá vai ser necessário esses movimentos assim mais sociais ali para poder dar jeito nesse tipo de coisa né nesse tipo de problema relacionado a ensino de criacionismo em escolas e coisas assim basicamente isso ok tem outra objeção que eu tenho com relação a isso né essa coisa das pessoas serem racionais e tal enfim se a tendência aproximadamente instrumentalmente racionais não que são inteiramente aproximadamente aproximadamente na maior parte do tempo vai então se as pessoas agem racionalmente né e pelo menos em linhas gerais racionalmente e o libertarianismo tá certo a tendência das pessoas não seria votar em sei lá votar nos libertários né que tem libertários que se candidatam aí para não fazer nada né não interferir então a tendência não seria votar nessas pessoas né num cogos da vida não sei não sei qual outro libertário se candidatou além do cogos mas enfim a tendência não seria votar nesses nesses libertários e tal e aí você tem um estado cada vez menor e aí enfim a tendência no mundo não seria a existência de um a inexistência do estado né se elas são racionais e se o libertarismo tá certo tipo é isso que a gente tá vendo acontecer no mundo o que que tu acha eu acho que na verdade isso é um problema para a democracia representativa tá eu vou explicar aqui o porquê existe uma um problema na na questão da democracia que é o seguinte né que parece que existe um problema de ignorância e de ações específicas né dos indivíduos ali onde os indivíduos eles agem altamente embasados em emoções né extremamente emotivos extremamente é sem informações né relevantes politicamente relevantes totalmente ignorantes politicamente e também bastante fervorosos né no âmbito das suas posições ideológicas e tudo mais né aí na defesa dos políticos preferidos e coisas assim né e isso é um problema para a democracia representativa por quê porque no caso é existe aquela questão da racionalidade instrumental nos indivíduos né nos indivíduos em termos gerais e essa racionalidade instrumental ela funciona na medida em que os custos a nível individual de você não se tornar informado antes de agir eles são muito grandes e os benefícios são no caso significativos de você se tornar politicamente informado ou seja a sua o seu evitar dos riscos né depende altamente do quanto de informação você possui na medida que isso é o caso as pessoas vão tender a se tornar politicamente mais informadas e vão tender a agir racionalmente de forma mais informadas do que simplesmente um âmbito onde os custos são muito grandes de você se tornar informado né os custos de informação são muito grandes né de você se tornar politicamente informado mas os benefícios são negligíveis no nosso cenário atual é isso que acontece os benefícios a nível individual ou seja ao nível do indivíduo né ou seja do que eu vou me beneficiar pessoalmente são negligíveis são pequenos as chances de eu conseguir ganhar alguma coisa a nível individual são assim mas os custos de eu me tornar politicamente informado são muito altos na medida que esses custos de se tornar politicamente informados são muito altos e na medida que os custos a nível individual dessa minha ação dessa minha ação de votar ela não vai gerar riscos ali específicos que vão me afetar e vão gerar custos altos em termos de riscos pra mim ou seja custos ali negativos pra mim eu enquanto indivíduo né se eu for uma eleitora eu vou tender a votar de forma ignorante porque não vai fazer diferença se eu tornar politicamente informado ou não não vai gerar nenhum prejuízo significativo pra mim enquanto indivíduo não vai vir pra mim entendeu então eu vou tentar eu vou tender a votar o que? com base nas minhas crenças nas minhas crenças pessoais subjetivas sem necessariamente estar vinculada a fatos relevantes politicamente eu vou tender a votar o que? com base nas minhas preferências nos meus desejos no carisma dos políticos em qualquer coisa menos com base em informações politicamente relevantes e fatos politicamente relevantes alicerçados em fatos politicamente relevantes então é basicamente isso esse é um problema pra democracia por quê? porque existe uma teoria proposta por um economista anarcocapitalista libertário que é o Brian Kaplan que ele elucida no livro o mito do eleitor racional The Myth of the Rational Order que é a teoria da racionalidade racional e é basicamente isso que eu expliquei é basicamente essa teoria que explica o seguinte que no caso quanto maiores são os custos de se tornar politicamente informado e menores forem os benefícios disso mais ignorantes as pessoas vão tender a se tornar vão tender a se tornar em relação a coisa e vão agir com base nessa ignorância política e com isso vão tender a votar em candidatos com base meramente no carisma ou em coisas assim não vão procurar se por exemplo o libertário é consistente com seus princípios antes de se candidatar então não vão procurar esse tipo de informação se ele é consistente com os princípios geralmente eles vão votar de maneira emotiva com base em alguns argumentos mais jogados sem muita articulação sem uma justificação adequada da candidatura e coisas assim então é basicamente isso indivíduos vão tender a agir de forma ignorante e a elegir pessoas de maneira ignorante e também vão tender a não se preocupar tanto com o que os eleitos vão fazer depois de eleitos eles não vão ter incentivos para poder ficar monitorando esses políticos depois de eleitos também que é uma etapa depois que também deveria ser prezada sobre o que os políticos estão fazendo as pessoas não têm esse incentivo que benefício que elas vão ter em nível individual nenhum basicamente agora o que é interessante é o seguinte que os custos sociais desses atos de votos de eleitores ignorantes eles são muito grandes a nível socialmente amplo a nível socialmente amplo mais difuso mas a nível individual não são percebidos ali de momento momentaneamente eles são percebidos só lá na frente e no âmbito muito amplo muito difuso isso favorece com que eles continuem na ignorância quando eles não buscam se tornar politicamente informados e assim a democracia se perpetua se perpetua dessa maneira de maneira ali a propiciar os piores resultados possíveis os piores candidatos eleitos possíveis e ainda assim as pessoas continuam votando o sistema continua rolando assim e muitas figuras públicas continuam incentivando a democracia como algo muito adequado como algo que é devido enfim que é algo que a gente deve prezar etc basicamente isso ok ok já tentando fazer uma redução ao absurdo a questão é se as pessoas não sabem vamos supor que elas não têm bons critérios e nem tempo para adquirir esses bons critérios para escolher os governantes e tal porque que elas teriam porque elas saberiam teriam bons critérios ou tal elas saberiam escolher serviços ou produtos porque no caso da escolha de serviços ou produtos parece que elas seguem critérios mais ou menos parecidos também e daí não necessariamente ligarem por exemplo para o meio ambiente ou se alguma agência fiscalizadora fiscalizou botou um selo ali necessariamente ou se essa agência é confiável então se as pessoas não sabem escolher as pessoas que vão governar elas porque você deveria escolher os produtos ou as empresas ou você vai botar essa empresa ou aquela qual seria a diferença entre você escolher um serviço ou um produto e você escolher um governo nesse sentido em termos de racionalidade e tal Sim, sim muito boa a pergunta eu acredito que a grande diferença é que os custos e os riscos envolvidos eles são vistos a nível individual ou seja o indivíduo lida individualmente com os custos das ações dele as ações irresponsáveis as ações irracionais dele se ele escolheu um meio ali que não é o mais adequado para ele alcançar os fins dele ou enfim que propiciou ali ele ter um dano significativo alguma coisa assim esses custos são sentidos a nível individual o indivíduo sente isso entendeu não necessariamente se a se a Pantene estiver poluindo os rios do Xingu não vai me afetar em nada mas se ela estiver vendendo barato vai ser bom para mim provavelmente é mas aí a gente tem um problema agora nessa situação que você está mencionando é que atualmente esses lugares não são privados propriamente esses lugares são considerados ou patrimônios públicos enfim locais ali defendidos ali enfim são locais ali públicos tidos como públicos como propriedade propriedade do governo enfim estando pela supervisão do governo as regulações enfim ou a observação do governo ou às vezes até mesmo uma terra ali que não tem uma enfim de onde outras pessoas não podem se apropriar porque o governo impede que se apropriem de fato daquela terra então eu acho que isso é um problema em termos gerais por quê? porque se houvesse uma apropriação ali daquele terreno ali local e tivessem indivíduos específicos que fossem donos daqueles locais ali daqueles rios ali próximos ou daquelas parcelas de rio ou coisa assim isso provavelmente afetaria esses indivíduos no âmbito individual deles e eles teriam um incentivo maior de cuidar daquilo ou pelo menos de se preocupar mais com aquilo do que simplesmente outros indivíduos de outras regiões então eu acredito que por ele lidar justamente esses indivíduos específicos que se apropriassem desses terrenos mais vagos atualmente que são considerados por unidades públicas ou enfim terreno público ou enfim ou algo assim do governo eu acredito que isso proporcerem incentivos maiores para um zelo ali com aquele lugar e uma preocupação maior com aquele lugar com aquela poluição do que simplesmente atualmente onde não tem nenhum indivíduo sendo sentido ali nenhum dano sendo ocasionado para nenhum indivíduo especificamente ali onde é uma coisa mais geral mais ampla isso se alinha também com a relação de problemas públicos de problemas alinhados com bens públicos também de certo modo que o Hillman e o Friedman se referem no caso que eu dei bem o Rio Xingu eu imagino que tem umas pessoas que moram ali as comunidades ribeirinhas então elas sentiriam os peixes faltariam para elas ou mudaria o tipo de reprodução dos peixes sei lá começaria a dar problema ali e tal enfim mas a questão é que eles são um número pequeno de pessoas e no fim das contas eles têm mais beneficiados pelos produtos da Pantene do que o pessoal que está prejudicado lá no Rio do Xingu então aí a questão é como é que como é que ficaria e no caso da democracia teria vai o pessoal do Xingu poderia não votar em um determinado candidato que estivesse fazendo uma determinada coisa ali mas eles são um número pequeno no Anacopital teria o problema da própria da própria empresa que ela só está prejudicando o número pequeno de pessoas e a maioria das pessoas estaria sendo beneficiada pelo produto da Pantene então aí a questão é como é que como é que o libertarianismo vaneceria uma saída para isso já que as pessoas que estão sendo prejudicadas são muito pequenas um número pequeno e percebe elas podem não comprar os produtos de Pantene mas a Pantene tanto faz ela está vendendo para outras pessoas não para elas sim 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 eu acredito que o problema ainda assim existiria obviamente mas aqui é aquela coisa que eu te falei para você nós temos que partir de algumas suposições mínimas da natureza humana e a partir de analisar qual arranjo social se daria um pouquinho melhor do que o outro hoje por exemplo nesse exemplo que você citou muito provavelmente esse pessoal não teria uma probabilidade muito grande de fazer uma diferença ali numa eleição ou alguma coisa assim muito mais do que por exemplo se houvesse uma agência privada ou alguma coisa assim que no caso visse aquilo como uma oportunidade de lucrar de alguma maneira naquilo ali na auxiliação da resolução daquele problema por quê? porque essa agência específica que talvez visse esse problema e buscasse auxiliar esse pessoal a resolver esse problema eles ganhariam lucro com isso muito provavelmente algum lucro ali pequeno um marketing um nicho de mercado talvez e com isso eles lucrariam pessoalmente teriam incentivo individual levando em conta a natureza egoística a natureza relativamente egoística aproximadamente egoística desses indivíduos humanos e principalmente a natureza o fato de eles serem aproximadamente instrumentalmente racionais na maior parte do tempo e no caso o fato de eles serem bem informados no ambiente pelo menos de acordo com os meios que eles querem atingir os fins que eles querem atingir e os meios mais adequados que eles veem com base no ambiente que eles estão para atingir esses fins então provavelmente levando em consideração provavelmente essas empresas elas teriam esse incentivo maior de lidar de resolver esse problema do que simplesmente da situação atual entendeu é isso que eu penso ok tá bem já indo para outro tópico e para mim que eu sou militarista seria muito importante você responder isso um mundo sem estado não geraria mais sofrimento ainda para as pessoas porque no mundo com estado as pessoas tem um determinado nível de sofrimento mas o mundo sem estado não acabaria gerando mais sofrimento para as pessoas as pessoas não sofreriam mais no geral principalmente as mais pobres ou sei lá as que tivessem nas camadas inferiores das sociedades o que tu acha? eu penso que não eu penso que na verdade na realidade depende muito do local e das condições específicas de cada região eu acredito que por exemplo se certas regiões específicas talvez o Brasil hoje em dia se o estado por exemplo deixasse de existir para ontem acredito que daria um caos do caramba aqui daria um caos seria um caos absoluto enfim daria muito enfim daria muita muita zona espírito santo que o diga enfim daria muito caos ainda eu acho que ainda não tem as condições necessárias levando em conta esse aspecto da natureza humana dessas suposições que nós fizemos sobre a natureza humana que me parecem mínimas e adequadas não tão controversas em certos lugares como o Brasil não seria adequado mas talvez em outros como nos próprios Estados Unidos talvez isso não fosse um problema porque lá tem a questão dos indivíduos terem um pouco mais desse valor de se prezar pela questão da liberdade individual essa questão da liberdade de expressão da liberdade de ação de você se armar de você portar armas e tudo mais isso é um pouquinho mais forte em alguns países enfim em locais como nos Estados Unidos então acho que nesses locais talvez fosse menos caótico essa situação talvez fosse um pouco menos caótico essa situação em várias regiões mas aqui no Brasil acho que ainda não daria muito certo ou em outros lugares específicos então é basicamente isso eu acredito que depende muito você fala a curto prazo mas a longo prazo eu imagino que você acha que seria bom eu acho que demoraria muito muito mesmo muito distante mas acredito que seria viável sim acredito que seria viável eu acho que depende muito das condições locais mas assim uma alternativa uma forma de você elucidar o sucesso de uma possível anarquia no lugar é justamente certas pessoas articularem instituições ou estabelecerem instituições locais aos poucos que sejam privadas e exerçam funções funções específicas que o governo exerce localmente aos poucos seria uma forma de você ilustrar que no caso não seria tão desastroso que propicaria um auxílio para as pessoas para que elas não ficassem desamparadas institucionalmente etc você ilustrar que existem instituições sociais específicas regionais ou instituições privadas que conseguem exercer esses papéis que o Estado geralmente exerce seria uma das maneiras de ilustrar a procedência e a possibilidade do anarquismo a possibilidade no âmbito material regionalmente ou localmente em certos lugares seria uma forma ok ok e um mundo sem Estado no caso como é que esse mundo faria para apoiar as pessoas que são mais necessitadas porque tem gente que nem pode trabalhar nem pode fazer nada porque nasceu com a doença rara tem gente que tem problemas e tal e é impossível realmente e aí ela precisa de um auxílio do Estado como é que a gente faria para lidar com essas pessoas com a existência de pessoas super necessitadas no caso principalmente doido que é uma categoria que é mais complicada ainda porque a pessoa parece normal ela só parece sei lá está de má vontade ou é sei lá irritante ou que fica gritando ou que ela é muito eufórica e às vezes ela simplesmente tem um problema neurológico como é que a gente faria para lidar com essas pessoas no mundo sem Estado tu acha que a gente conseguiria encontrar um jeito de abarcar ela eu acredito que sim eu acredito que na verdade haveria mais incentivos para certas empresas específicas nesse cenário de arranjo de livre mercado se preocuparem com isso do que simplesmente no arranjo atual no arranjo social atual e por que eu penso isso por conta daquele aspecto que eu falei sobre as deseconomias de escala de escala eu acredito que através desse aspecto das deseconomias de escala muito provavelmente a quantidade de empresas principalmente setores específicos que lidam com serviços mais específicos e que sejam voltados para pessoas com uma condição uma renda um pouco mais baixa eles acabam se tornando mais vantajosos em virtude do volume do volume de bens produzidos e da quantidade de pessoas dispostas a usufruir desses bens e eu acredito também que elas teriam esse incentivo em virtude disso justamente para poder contratar pessoas que estejam em situações mais complicadas com situações de rua ou algo assim elas teriam mais incentivos para isso em virtude de não ter de não ter de certo modo o cacife pelo menos algumas dessas indústrias mais pequenas tem o cacife de contratar pessoas muito qualificadas ou que fossem exigentes demais com salário eu acredito que essas empresas muito provavelmente teriam ali incentivos para poder contratar essas pessoas ou pelo menos trazer elas para o âmbito delas para poder auxiliar nos serviços e receber um pouco de renda eu também acredito que no caso esses incentivos que tu fala são tipo políticas de boicote esse tipo de coisa? não no caso esses incentivos seriam por exemplo a questão de certos programas sociais mesmo estabelecidos ali regionalmente talvez por associações ali de trabalhadores regionais ou algo assim que auxiliassem pessoas ali em situação de pobreza extrema ou alguma coisa assim a adquirir um emprego em alguma empresa ali pequena algum negócio pequeno que está começando ali na região e que no caso esteja à procura de pessoas ali que talvez não sejam tão qualificadas mas que precisem de uma mão de obra um pouco mais barata para que elas comecem a auxiliar a erguer aquela empresa a erguer aqueles negócios para que eles tenham condições inclusive de aumentar os salários posteriormente coisas assim eu acredito que por conta dessa questão da deseconomia de escala empresas menores seriam mais abrangentes seriam existentes de forma mais ampla do que simplesmente empresas muito grandes ou coisas assim eu acredito que é justamente isso e isso acabaria favorecendo pessoas mais pobres de serem mais vistas de serem mais vistas no âmbito de contratação do que simplesmente pessoas extremamente qualificadas em alguns âmbitos específicos e eu acredito também que haveria também esse incentivo da existência dessas associações como a de trabalhadores regionais por exemplo que favorecesse o auxílio desses indivíduos que estão em situação de pobreza a participarem e conseguirem uma certa vaga de emprego certas vaga de emprego as empresas específicas que necessitam desses indivíduos além de também fornecer algum apoio algum apoio social específico para eles eu acredito que haveria esse tipo de incentivo principalmente em virtude disso ser bem visto na sociedade de ser algo que geralmente é bem visto por pessoas ali na sociedade as pessoas geralmente veem isso como algo diferenciador as pessoas geralmente vão pensar vão olhar aquilo com aqueles olhos de tipo ah nossa as pessoas são geralmente extremamente egoístas mas tem essa associação aqui que faz esse tipo de coisa nossa caramba então eu acredito que isso é uma forma de se destacar também empresas que se tem gente que acha injusto que a pessoa seja contratada ou porque ela é pobre ou porque ela é deficiente ou porque sei lá e não pelo sei lá pela mera competência dela enfim dependeria da cultura do local também sim sim aí também teria a questão cultural no meio mas isso daí é uma coisa que até existe hoje em dia também mesmo com a questão do Estado ainda é uma coisa presente tem na Magazine Luiza ela é famosa por contratar travesti se não me engano para aumentar e aí os conservadores odeiam a Magazine Luiza para aumentar a inclusão das pessoas a diversidade ampliar a diversidade no âmbito daqueles empregos daqueles locais de trabalho e tudo mais então tem esse tipo de política de aumento de pessoas de outros grupos minoritários inclusão social de pessoas de minorias que geralmente são marginalizadas socialmente coisas assim geralmente conservadores se arranham não gostam muito disso mas eu adoro eu gosto eu gosto eu acho isso justo a questão do poder de você conferir um pouco de poder você empoderar alguns desses indivíduos dessas minorias não significa que você vai fazer isso com todos você pode no caso adotar essa política por algum tempo e depois parar geralmente eu acho que provavelmente é o que a Magazine Luiza faz ou vai fazer vai continuar fazendo porque não sei que ela está falindo agora mas se ela existir ainda mas se ela existir muito provavelmente ela não vai manter essa política para sempre talvez seja só para aumentar a inclusividade desses indivíduos justamente isso ok e tem uma questão aqui que eu acho que ela é vital talvez central para muita gente a questão é se a gente extingue o Estado como ele é agora não surgiria logo em seguida outro Estado ainda pior ou seja o Estado não é igual o Thanos inevitable inevitável o que tu acha? tu acha que daria para existir realmente isso já aconteceu inclusive já aconteceu em sociedade sem a presença de um Estado algum tipo de coisa assim ou não o que tu acha? então houve algumas experiências anarquistas mas nenhuma que se aproximasse do que a gente chama de anarcocapitalismo no sentido pleno da coisa o anarcocapitalismo ou de anarquismo de livre mercado nenhum desses arranjos assim alinhados com esse aspecto do mercado propriamente puro foi alcançado efetivamente mas existem algumas coisas similares ou pelo menos aspectos similares desse sistema que se encontravam em outras civilizações como a questão do sistema de justiça ali na Islândia medieval por exemplo que até o Rafael Lima já mencionou outros libertários costumam mencionar mas enfim não, não teve plenamente um arranjo plenamente alinhado com este mais anarquista de mercado propriamente livre mercado tal como envisionado por alguns uncaps acadêmicos como por exemplo o próprio Michael Hulmer e o Friedman então não não teve ainda mas no caso essa questão do Estado de se instiguir agora se não haveria um outro pior eu acho que sim em alguns lugares sim em outros lugares talvez não entendeu eu acredito que isso varia muito das condições locais enfim da questão da educação das pessoas da tecnologia enfim de vários outros fatores específicos regionais envolvendo as condições regionais específicas a questão dos custos envolvidos no âmbito de fornecimento de serviços de segurança ou de distribuição de armamento ou coisas assim eu acho que nesses lugares que tem problemas com essas coisas eu acho que muito provavelmente daria ruim eu acho que alguns grupos dominantes se acabasse o Estado para hoje ia surgir sei lá uma milícia outra mega foda ali sei lá se for aqui no Rio de Janeiro uma milícia outra mega foda ia pegar ia simplesmente não já tem já tem nem acabou o Estado seria pior eu acho que seria pior seria pior do que já é acredito eu então é isso acredito que sim sei como é moro em área de milícia ah não mas tu acha que quais seriam as condições seria as pessoas terem armas ou terem direito de defender as pessoas terem uma distribuição de armas relativamente mais ou menos dispara ali não precisaria ser todo mundo igualmente armado com os mesmos tipos de armamento mas tem que ser bem difuso tinha que ser uns armamentos um pouquinho mais pesados eu acredito teria que ter ali pessoas ali que cultivassem valores mínimos vários mínimos libertários mínimos no caso ali respeitar não agredir o coleguinha já é um bom começo enfim precisar um pouco mais pela dignidade dos indivíduos e tratar os indivíduos como iguais moralmente pelo menos em algum nível não precisa ser inteiramente mas em algum nível significativo mínimo eu acredito que seria necessário e além disso teria que ter algumas agências específicas algumas instituições específicas de proteção privada eu acredito algumas agências pequenas de proteção privada e um sistema de arbitragem privada local eu acho que com isso já uma sociedade anarquista de livre mercado já conseguiria rodar se fosse feito dessa maneira se tivesse essas condições mas eu acho que essas condições estão muito distantes da nossa realidade atual brasileira muito distante mesmo nem acredito que seja viável no momento no presente momento tipo do jeito que você descreve parece que você precisaria de instituições sólidas e funcionando ali minimamente sólidas só que eles seriam privadas só que a questão é que parece que parece que a descrição é meio que do jeito que o Estado já funciona tipo eu acredito que não a pessoa ir para a cadeia ela iria para a cadeia privada em vez de ser julgado pelo juiz seria um juiz privado quer dizer parece que você a minha questão é a seguinte só formular e tal por que que o Estado como a gente já vive já não é um tipo de instituição privada com regras privadas e esse tipo de coisa pelo menos tomando nesse sentido mais abrangente de ser uma coisa privada porque no fim das contas o que é que legitima que a pessoa teria legitimidade sobre uma instituição no caso do anarcocapitalismo mas não legitima que a gente viva numa democracia do jeito liberal que ela funciona porque sei lá o Brasil não poderia ser visto como de certa forma uma grande empresa com algum sistema de troca ali de dono e esse tipo de coisa o que tu acha? vamos lá vamos lá eu vou responder aqui a questão da seguinte maneira o Hilmer lida com esse ponto também na parte 2 do livro do coronel da autoridade política e basicamente o ponto dele é o seguinte que na verdade existiriam algumas diferenças significativas ali nessas estruturas nessas associações de proprietários regionais nessas agências de proteção privadas e etc bom a primeira diferença delas é que no caso a responsividade delas seria muito maior em relação aos clientes do que em relação dos regimes dos governos democráticos do sistema democrático em relação aos eleitores ou seja a resposta seria um pouco mais direta um pouco mais direta do que simplesmente a resposta dos governantes em relação aos eleitores na verdade os governantes muitas vezes cagam em ando pro feedback dos eleitores muitas vezes cagam em ando mas ainda assim haveria um aspecto de feedback da associação de proprietários regionais para essas instituições de proteção privada segurança privada regionais então é basicamente o seguinte primeiramente a primeira diferença entre governos estruturas de governo tais como a gente tem atualmente e as agências de segurança privada essas agências e essas associações de proprietários regionais é que elas têm uma responsividade muito mais direta muito mais rápida em relação aos clientes do que a democracia representativa tem em relação aos eleitores o segundo ponto o segundo ponto é que a facilidade se eventualmente uma associação de proprietários regionais ou até uma agência de proteção privada se tornar abusiva ali na região ela começar a se tornar um pouco mais abusiva cobrar um preço maior ou qualquer coisa assim ou querer impedir você de sair daquela região você por essa agência ela ser menor do que um estado usualmente é um governo ali atualmente é e por ela não impor restrições muito severas ali não colocar restrições ali diretas com regulamentações burocracia etc para você imigrar para você sair daquela região você tem uma facilidade maior de se mover dessa região para outra região você sair daquele bairro para um outro bairro é mais fácil você se mudar de um bairro para outro sem ter que sacrificar muitas coisas como família enfim cultura enfim outras coisas assim ou às vezes até trabalho também sem você ter que sacrificar tudo isso mudando dessa região para outra justamente por esse por essa agência de proteção privada ser responsável por um local muito pequeno e essa associação proprietária também ser responsável por aquele local muito pequeno e muito onde tem outros locais ali próximos que você pode se mudar e já estar sob outra jurisdição ou outra enfim outra governança ou qualquer coisa assim então nesse caso seria muito mais fácil você se locomover e não ter que arcar com tantos custos assim do que simplesmente hoje em dia hoje em dia você se você quiser se mudar muitas vezes você vai ter que lidar com um monte de burocracia você vai ter que tirar visto vai ter que fazer um monte de coisa que os estados embutem ali colocam nessas burocracias que dificultam você se mudar da região ou seja se um governo se tornar tirânico nessa região muito provavelmente você vai ter muito problema para sair daquela região muito mais problema do que você teria num bairro desses com uma segurança privada uma associação de proprietários regionais então eu acredito que sejam algumas das diferenças principais dos governos para com essas instituições que o Hilmer aponta aí você tinha feito outra pergunta você tinha feito outra pergunta eu acho não é? eu tinha não sei mas a questão é que a diferença a diferença que você citou aí é um pouco por causa do do tamanho né da facilidade de você sair daquele região daquela região ali para outra né e também da responsividade né os governos não são responsivos por você ah e tem uma outra grande diferença tem uma outra grande diferença aqui que eu vou mencionar agora agora que eu lembrei do ponto que você fez o seu ponto era sobre a questão do da autoridade política por quê? porque no caso o Estado né os agentes políticos eles são vistos como dotados de uma propriedade moral especial ou pelo menos de um status moral especial não é uma propriedade mas um status moral especial que confere eles um suposto direito de coagir os outros naquela região e os outros um dever de obedecer isso necessariamente implica no monopólio necessariamente implica no monopólio e o monopólio geralmente não tem muitos incentivos né muitos incentivos ali pra poder fornecerem os serviços adequadamente para as pessoas ali né que estão usufruindo daqueles serviços né justamente porque ele é um monopólio né ele é um monopólio e principalmente quando tem essa noção de autoridade política aí que você diminui a responsividade desse governo em relação aos governados né você diminui essa responsividade porque no caso os governados tem um dever em relação ao Estado né e o Estado ele tem o direito de coagir os indivíduos né e no caso essa obrigação não parece ser tão mútua assim né quanto no caso a questão da agência de segurança privada e no caso ali da associação de proprietários regionais né que tem uma responsabilidade e uma responsabilização né uma responsabilidade muito maior em relação aos clientes do que simplesmente o governo em relação aos governados né basicamente isso né pelo menos nas estruturas vigentes estatais ok mas aí no caso você imagina que numa sociedade libertária ideal não existiriam monopólios então né eu acredito que monopólios naturais né e aqui eu acho que alguns austríacos né vão ficar um pouco irritados comigo porque eu estou falando de monopólio natural né mas eu me distancio um pouco atualmente dos austríacos na economia eu acredito que monopólios naturais podem existir mas eles são muito difíceis de se manter são muito difíceis de se manter e seriam menores né eu acredito acredito eu que talvez pudesse existir a coisas como monopólios naturais mas provavelmente eles seriam ou menores ou seriam muito mais difíceis de serem mantidos ao longo do tempo né eles poderiam se instaurar por algum tempo mas muito provavelmente eles não se manteriam tanto assim principalmente por ter estruturas coercitivas ali que eles pudessem recorrer para poder manter isso por muito mais tempo principalmente em virtude por exemplo da questão da expansão da empresa né nas economias de escala né então basicamente isso ok ok mas sobre a questão do tamanho de fato parece que um estado muito grande tem um problema de eficiência né de responder rata aos cidadãos os interesses dos cidadãos acho que é um pouco por isso que a Glenda que está ali acho que é por isso que ela é um pouco a favor da dos da como é que é os movimentos separatistas né e tal ela gosta dos estados gosta dos estados se é para ter estado que seja pequenininho enfim que talvez seja mais fácil né de atender os interesses da população com vários estados pequenininhos do que com estados gigantescos enfim referência sobre o tema o que que tu recomenda dá tuas referências aí cita os autores por onde eu quero começar a estudar sobre libertarianismo quero refutar isso aí ou quero virar libertário por onde é que eu deveria começar beleza vamos começar pelos conteúdos mais acadêmicos né fazendo jus ao nome aí filosofia acadêmica né vamos lá primeiras duas coisas que eu indico é obviamente as duas entres da Stanford Encyclopedia of Philosophy sobre o assunto tá uma é libertarianism né da Stanford Encyclopedia of Philosophy vocês podem jogar aí no Google a outra é anarquismo que daí lá aborda várias perspectivas anarquistas diferentes né não só anarcocapitalista mas anarcocomunista coletivista etc né outras vertentes né anarquistas individualistas lá são abordadas então é interessante vocês darem uma olhada também né e o libertarianismo né o libertarianismo esse artigo também é muito bom né porque fala inclusive sobre essa questão né dos libertários e tudo mais né outro artigo que eu recomendo da Stanford Encyclopedia of Philosophy é o liberalismo né que lá fala sobre a questão do liberalismo né e eu me baseei basicamente nesses artigos né pra poder articular uma noção mais unificada aqui do libertarianismo de forma mais precisa que eu acredito que seja mais precisa né então é interessante vocês darem uma olhada lá nesses entres né agora pros livros tá o livro que eu recomendo né pra vocês darem uma olhada é o livro do é organizado pelo Aaron Ross Powell e o Grant Bickock né que é justamente o Arguments for Liberty né Argumentos para a Liberdade vocês podem encontrar esse livro né ou esses escritos lá também no site né libertarianism.org né .org que é da Cato Institute né e lá né você vai ter vários casos diferentes em favor do libertarianismo e também do liberalismo tá e também do liberalismo né porque o liberalismo geralmente ele é um pouco sim associado ao libertarianismo como eu falei né eles andam um pouco assim lado a lado mas ainda tem suas distinções como eu apontei né a questão da autoridade política é a distinção mais relevante entre um e o outro né liberais não acreditam em autoridade política ou pelo menos são céticos em relação a ela e liberais não já sentam autoridade política de boas muitas vezes aceitando isso como implicação do sistema né do sistema jurídico ali garantidor dos direitos fundamentais e no caso também eu recomendo né pra quem quer uma perspectiva mais anarquista radical esquerdista né de livre mercado o Markets Not Capitalism né que é justamente o que é organizado né uma coletânea de escritos de vários anarquistas individualistas né incluindo o próprio Murray Rothbard a Volterine Declare o Benjamin Tucker entre outros né o Gary Charter o Roderick Long entre outros que é justamente organizado pelo próprio Gary Charter e também o Charles Johnson né então eu recomendo esse livro aí tá recomendo também o livro do Gary Charter né que inclusive tá traduzido na Rota Libertária né uma versão dele em PDF né traduzida que é a consciência a consciência anarquista né a consciência de um anarquista do Gary Charter tá vocês podem dar uma olhadinha aí digitar Rota Libertária aí no Google vocês vão achar agora conteúdos não assim como eu posso dizer não acadêmicos assim no termo estrito né mas que tem relação assim com algumas coisas acadêmicas eu indico pra vocês o site da Universidade Libertária tá o site da Universidade Libertária do Daniel Meurim né o Daniel Meurim ele é um dos fundadores ali da Universidade Libertária no Brasil e ele trouxe né junto com uma galera ali né que ajuda ele né uma galera ali que faz parte da equipe dele eles traduzem ali vários artigos né com a ajuda de outras pessoas né ali artigos tanto acadêmicos quanto não acadêmicos de libertários tá libertários acadêmicos e não acadêmicos lá então deem uma olhada lá que lá tem vários conteúdos traduzidos tanto de libertários mais de posições mais esquerdistas quanto de posições mais direitistas né então vai ter pra todos pra todos os públicos aí né quem for mais conservador quem for mais progressista aí vai vai ter vários conteúdos lá diferentes inclusive alguns libertários discutindo entre si né debatendo lá e discordando um do outro né criticando o outro né os de esquerda criticando os de direita e etc vocês vão ter lá vários conteúdos assim ok e é isso né eu gostaria de indicar também alguns canais né já que o pessoal aqui assiste bastante o YouTube alguns canais libertários aqui que eu julgo mais adequados né menos desinformantes né por assim dizer como que não se distanciam de Paulo Cogos de Rafael Lima de Ideias Radicais de Peter Duguniev do Ancapo Sul enfim Alexandre Porto distancia todos esses daí né é justamente o canal do Anarco Jack tá tem algumas coisas ali dele que eu discordo né mas eu acho que é um canal ali onde tem um cara que ele se preocupa um pouco mais com os raciocínios né principalmente na hora de criticar outras pessoas de outras posições tem também o canal do Enrido né o Enrido que é mais do âmbito da economia austríaca ali né e tudo mais né ele fez respostas algumas alguns marxistas e tudo mais né ele é um cara que se engaja assim e outras pessoas de esquerda né famosas como Paulo Gala né debateu também com Glaucio Gonçalves Gonçalves e outras pessoas em cima outras figuras públicas e no caso também o canal do nosso colega Miguel Hertel né um colega nosso aí Miguel Hertel que ele é um libertário que também tem posições mais progressistas como eu e ele já discutiu inclusive com o professor Daniel Cidade né ele discutiu com o professor Daniel Cidade ele tem um canal chamado Livres Fronteiras né então quem quiser tiver interesse lá tem a discussão tem duas discussões que o professor Daniel Cidade muito boas mesmo né o pós-moderno e o libertário é muito legal e tem também o canal da Universidade Libertária né então esses são os canais que eu recomendo tá os canais que eu recomendo aí pra vocês quem quiser conhecer figuras públicas assim um pouco mais responsáveis com as ideias libertárias aí no discurso e no debate público beleza e é isso aí show the boilers se inscrevam lá no canal do David tá aqui na no título né tá linkado aqui no título só vocês cliquem com carinha e se inscrevam lá nos vemos então não sei quando não sei quando vai ser a próxima live mas vai nos vemos no futuro aí nas próximas lives ou places aqui do canal muito obrigado David aí por disponibilizar o seu tempo eu que agradeço galera se inscrevam aí no canal do Elan viu divulguem essa live pros quinto cantos aí assistam os outros vídeos que são muito bons cara muito bom mesmo faz um trabalho incrível com a filosofia acadêmica digam aliás digam outras pessoas que vocês gostariam que eu chamasse aqui pro canal pra outros temas né pode ser pra outras outras posições políticas que eu tento chamar aqui pro canal vi que tem vários comunistas aí no chat seria bacana seria bacana vocês podem me revelar tem umas sugestões eu posso te passar depois já já de boas então é isso até outro dia até mais até mais